Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes, conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal hein Tá no ar, tamo no ar, começando mais um Fox Sports Rádio e hoje eu vou te falar uma quinta-feira tenebrosa para um integrante do programa Tudo que podia acontecer pra ele ontem deu tudo errado, tudo errado, até quando ele vai torcer É Itália, irmão, meu pai, meu tio, não sei o que, e no nosso grupo de Whatsapp, porque aqui é Itália, não sei o que Ah, caça-homem, sabe aonde, lá em Calabrese, lá na Titília Nós vamos pro intervalo de volta rapidinho, que hoje o meu limão, meu limonheiro vai cantar velho, a gente já volta Dá um sorriso aí, chupa, com comemorandas do tempo Vocês acharam que eu... Estamos começando mais um Fox Sports Rádio aqui Tá quase todo mundo no programa, tá de alto astral, mas tem um aqui, eu não sei o que aconteceu Dormiu de calçadinhos molhados e daqui a pouco ele vai explicar Você que tá em casa aí, mande suas mensagens via Twitter Hashtag FS Rádio Brasil E mandem seus Whatsapp, também tá aparecendo o Whatsapp aí, põe o Whatsapp aí 011-99390-4545 Tá, você viu? Vai falar alguma coisa? Não fala nada não Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio, porque o Brasil inteiro, depois vai querer ouvir Ele falar, vamos ver se ele vai ter a coragem de falar Que meteram a mão na Juve, que não foi pênalti, que não foi nada Daqui a pouco nós vamos ouvir Ó, escuta, vou falar só uma coisinha Porque se o pênalti, se é um pênalti desse ontem Ó, marcado pro Corinthians De um gol que ia valer a classificação Esse homem aqui, hoje A gente ia ter que fazer o programa Caminho de Força Ia dar luz Ó, foi nada não Ó Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio, vamos lá Tem dia que eu não falo, você diz que eu não falo Tem quando eu falo, você fala que eu tô falando Você, você Tem que o senhor vai vir aqui com a cachorra, você diz que ele tá com a cachorra Aí você fala que agora... Nem 8, nem 80, 44, vai na minha Ó, as cachorras U, 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 u Nossa, preparada U, 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 u Você percebe que ideia do clima, né É, só uma grande vergonha Como sempre diz o nosso Flavinho Graças a Deus por mais um dia Tá bom, obrigado, ótimo, legal Graças a Deus que nós temos você, querido telespectador E esta quinta-feira é dia do Pascual Será homenageado por mais uma cidade nordestina Isso pode acontecer É o município de Buenos Aires Que fica em Pernambuco Parabéns, Pascualzito E graças a todos da Bucólica, Buenos Aires Já na capital argentina O Galo sofreu um revés contra o time do Papa Mas que o gol foi irregular Isso foi Vitória do San Lorenzo na Sul-Americana Tá em aberto, sim Aprender com os erros Não errar nesses jogos Nesses jogos decisivos Esse menino tá sendo preparado Está fervendo Também pela Sul-Americana O Fluminense fez a lição de casa Derrotou o Nacional de Potosí Mas o técnico Abel Braga Não gostou da postura de alguns torcedores tricolores Fala aí, Abelão Tu faz um jogo daquele Tu joga 45 em cima dos caras E tu sai do intervalo com o Vaia, cara Vamos parar, cara Destacamos ainda a Copa do Brasil A Libertadores Se outro daqui a pouco fala A gente perde o furo E perder o furo não é comigo Aliás, nosso mano Estava ligadíssimo em tudo Acompanhando os times de Bufarine E Leandro Damião Hoje um programa revelador Onde mano Abriu finalmente esse coraçãozinho Tá aí, ó Que ele morreria pelos dois É pra justamente dar talvez aí Um gole a mais de soro Pra aquele paciente que tá agonizando numa maca O Colorado do Damião Derrotou vitória na Copa do Brasil E o Saci passou pelo time baiano Graças a um frangaço do goleiro Kaique Havaí e Goiás ficaram no empate Já a Ponte Preta conquistou Grande resultado contra o Náutico 3 a 0 em Campinas Falamos do time do Bufarine a pouco O Boca Juniors conquistou O empate com sabor de vitória No Allianz Parque E foi o ex-corinthiano Tevez Que evitou a derrota do Boca No finalzinho da partida Mas segundo o Felipe Melo Não há motivos para preocupação no verde Eu não consigo entender um pouco A parte da imprensa Porque nós somos líderes Líderes Tem ainda mais capítulos da final do Paulistão Um jogo que ainda não acabou Informações do Flamengo Do Corinthians Do Santos E do Botafogo Que joga pela Sul-Americana E Gatito é sempre uma arma do Glorioso Então vamos a uma homenagem do Gato Louco Ao Arqueiro do Fogão Gatito Fernandes Goleiro do Botafogo Tamo junto com o Gordinho Gato Louco Que é nóis Agora vamos lá Porra Deixa eu falar A produção tem que achar esse cara Você é um gênio velho É um talento cara O Brasil precisa de mais artistas Já pode Já tá isso O Brasil precisa de mais artistas como esse cara Esse cara consegue ser engraçado Sem falar Tem de novo só mais uma aí É bom demais Que eu não consigo entender como é que ele faz aquele negócio Põe várias vezes Só uma vez Eu e o seu irmão a gente pediu E o Brasil precisa de talentos igual esse aí Então pra começar o programa bem humorado Mais divertido Eu queria ver como é que ele faz aquela jogadinha Olha lá mano Parece que ele não tem aqui Olha lá Olha o pescocinho do... Não dá nem pra fazer Eu não consigo fazer Parece o cassino É o cassino Repente do cassino lá É não tem o pescoço A linguinha Por que você não viu fazer? Ai caramba Ó Você vai treinar O que você não tem Pra você é mais fácil Não dá Isso aí Nós vamos fazer uma promoção Nós vamos fazer uma promoção esse mês Se alguém mandar pra mim Uma foto Eu vou fazer uma promoção Se alguém mandar pra mim uma foto Do facinca de gravata Vai ganhar um prêmio Porque não tem como Tem onde? Ela fica no fato Aqui tem amigo Vamos Linha Vamos pro intervalo A gente volta rapidinho Com azedo Amargo Entristecido Oswaldo Pascoal A gente já volta Vamos pedir pra no lado A gente volta Estamos de volta Vamos com tudo É que tem muito assunto Hoje aqui no Fox Sports Radio Mensagem pro Twitter Hashtag FS Radio Brasil Mensagens por WhatsApp 011 99 390 4545 Oswaldo Pascoal Não 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 tô pra quem é isento Então se você for olhar Os números Os resultados Não são tão ruins Agora o futebol do Palmeiras Nos últimos dois jogos Especialmente Contra o Corinthians Esse jogo contra o Boca Juniors É um futebol preocupante Agora Esse zagueiro aí É um zagueiro que Segundo os palmeirenses Vem fazendo um bom ano Aonde? Calma Vem fazendo um bom ano Mas Falhou em dois jogos decisivos Esse moço vai cair em desgraça Pelo que eu conheço A torcida do Palmeiras Em breve Já não caiu E não jogou nada Jogou contra um time Que não é um time É um time que tem muita camisa Mas não é um time Que vem fazendo um bom ano Líder do Campeonato Argentino Não vem fazendo um bom ano Se formar melhor Não, não, não Pode dizer que ele não está jogando bem Mas um bom ano ele vem fazendo O Campeonato Argentino Esse ano tem Sabe Muita irregularidade Pô, tudo bem Ele está em primeiro Mas o que não quer dizer Que é um bom ano Não, não Isso é outro ensouro Ele está falando Que o Boca não está fazendo um bom ano Está 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 jogando bem Vamos refazer a pergunta Não está Vamos refazer a pergunta Não acho que vai se der Uma boa Libertadores Pera aí No irregular Campeonato Argentino Quem é o primeiro? É o Boca Com uma grande vontade Em relação ao segundo blocado No primeiro jogo Que o Boca Juniors fez Na Libertadores Eu achei que o Boca foi muito mal Vocês não devem ter visto o jogo Aliança Lima Exato Eu trabalhei nesse jogo Eles dois ficam falando Não viram nada Jogou bem ou jogou mal, Pascoal? Muito mal Então Falou na marcação Ontem jogou bem? O Boca não jogou bem também No domingo como é que foi? Sábado, Aliança Perdeu Pau em casa do Defensa e Justiça E eu vi o jogo também Ganhando o Tachéres no último segundo Eu tô te ajudando Ainda não precisa Ajuda eles aqui A gente assiste Foi o Salonés Perdão Não, o Salonés Perdeu O Godoy O Godoy Está mais bem informado Para o Godoy Então eu acho que O resultado O resultado em si Um empate com o Boca Juniors Não é nada de errado Tá tudo bem É do jeito que foi E preocupa um pouco O Palmeiras jogou muito mal E tomou um gol Você não pode tomar um gol Depois de fazer um gol Os 44 Tomou alguns Eu te falava Eu chamei você em primeiro Que eu achei que vinha enfático Veemente Já tava mal Nescau morno Vai negócio O Borja ontem Ele não conseguiu dominar a bola Andou O Lucas Lima Que só o Sormani viu Que jogou bem ontem Morto em campo E o gol que ele perdeu E a outra pergunta Quem me responde Cadê Luan e Edu Dracena Por que que não jogam nesse time? É o Emerson Santos Do Botafogo O Emerson Santos também está lá Os três estão treinando bem À disposição do treinador Mas o técnico opta O Roger Machado O técnico do Palmeiras Opta Por dois Lembrou que ele tem nome Deu nome O técnico do Palmeiras Roger Machado Opta pelos zagueiros Que vinham jogando No Campeonato Paulista Ele confirmou Aquilo que a gente Que eu Pelo menos tinha como informação De que ele tinha conversado Com dois jogadores Pra voltar no time Que era o Diogo Barbosa E a entrada no Keno Os dois jogadores jogaram A volta do Felipe Melo Ele fez uma jogada aí Maravilhosa Aí é o Guerra Anterior que o Keno fez Pela driblanta do mundo Que passa de trivela do Guerra O Keno é a única válvula De escape que o Palmeiras tem Na velocidade e no drible O Palmeiras não tem Nenhum outro jogador Que faz o que o Keno faz Essa era uma Teoricamente uma situação Pro Dudu fazer Mas o Dudu não tem feito E o Lucas Lima Que você citou O Lucas Lima Eu vou dizer pra você o seguinte O Lucas Lima Fez no Campeonato Paulista Algumas boas partidas Muito mais pelo empenho dele Muito mais pela determinação Pela vontade Ele ia ajudar na marcação De jogar como terceiro volante Numa tática E ontem ele voltou a ser O Nile sempre foi Ontem ele Não Contra o Corinthians Contra o Corinthians Nas duas partidas E ontem Ele voltou a ser aquele Lucas Lima Que a gente sabe Que é o que Qual é a do Lucas Lima Me parece ser um jogador Que sucumbe em jogo grande Um jogador que desaparece Em jogo grande Pipoca E ele precisa tirar Essa marca Ele precisa tirar Seja mais claro Ele precisa tirar Essa marca da carreira Jogador que sucumbe Em jogo grande O que que é Flavinho? Pipoqueiro É isso que você quer dizer? Não As minhas palavras São as minhas Não, não, não As deles são as deles Não, não, não Estou perguntando Estou te ajudando Estou traduzindo Vocês escolhem Você fica dando Quando você fala sucumbe Você obriga Sucumbe Nem sabe Você escolhe As suas palavras As minhas Eu digo Eu começo de novo Sem ser ter o pico Quem é que está pipocando agora? Agora estou Vamos lá, Pascual Qual que era a pergunta? Lucas Lima? É pipoqueiro? Lucas Lima Jogou bem ontem? Vou dizer para vocês Lucas Lima Olha que eu achei Em algumas partidas do Campeonato Paulista Ele se dedicou Se empenhou Voltou na marcação Ajudou o time Exatamente pela força de marcação Pelo empenho dele Ele foi bem Mostrou o que pode fazer Agora Ponto Nas três últimas partidas Jogos grandes Jogos importantes Jogos decisivos Ele sucumbiu E um jogador da importância dele Da característica dele Não pode sucumbir Em jogos decisivos Vai para o banco Cipoqueiro Desgraçado Não corre Vagabundo Essas são as palavras dele As minhas palavras são outras Não Vocês escolhem Eu vi uma interferência A minha palavra A diferença é a dele Cada um escolhe a versão O jogo de domingo Você acha que teve alguma influência No time do Palmeiras ontem? Não teve Se não teve Tem que mandar todo mundo embora Eu acho que não O campeonato era outro Era até uma prova Foi chamado de Paulistinha Pelo próprio presidente Era até uma prova Para os jogadores Para mostrar que de fato Eles foram injustiçados No domingo Ganhado o Boca E etc e tal Acho que não teve interferência nenhuma Acho que não teve interferência nenhuma O problema todo É Está ficando um discurso chato Toda vez que a gente vem aqui A gente fala dos mesmos Lucas Lima Dudu Técnico que erra Dois zagueiros fracos Avenida Marcos Rocha Saiu aí uma estatística De que o Marcos Rocha É o jogador que mais exama No 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 De amor No campeonato paulista Todos os gols Que o Palmeiras sofre É do lado dele Do lado dele E do Antônio Carlos É É Mas o Marcos Rocha Ou o senhor Marcos Rocha Sempre teve essa característica De ser um cara ofensivo Vou fazer o seguinte Tem que ter uma cobertura Nas costas dele Você que é palmeirense Se tiver algum amigo Atleticano Que more em Belo Horizonte Liga pra ele Pergunta como é que o Marcos Rocha Era conhecido lá em Belo Horizonte Avenida Marcos Rocha Então quer dizer A história é sempre a mesma Enquanto não aparecer um técnico Pra bater Na mesa E fazer o que tem que ser feito E deixar de ser refém De jogador Vai ser complicado Agora Vamos Vamos antecipar um pouquinho Posso falar um pouquinho mais Sobre o futuro Deixa eu falar A gosto Claro Porque os caras aqui Nha, nha, nha Você não Você vai lá Eu vou lá e falo Eu não falo Quando você quiser Comer as palavras É Você tem mais 40 minutos Você tem mais 40 minutos Lucas Lima sucuma em jogo grande Ele pipoca em jogo grande É isso que ele quer falar E não Não fala As minhas palavras São diferentes das deles Entendeu Pipoca em jogo grande Foi assim na final da Copa do Brasil Jogando pelo Santos Contra o Palmeiras Foi assim nos dois jogos Contra o Corinthians Na final do Campeonato Paulista E foi ontem também Contra o Boca Juniors O Paulista ele perdeu o pênalti Inclusive Perdeu o pênalti Na decisão por pênalti Então é esse jogador Tem cabimento O Guerra Ser reserva Do Lucas Lima Poxa, mas não vão tirar O Lucas Lima nunca Não tem Não tem Tem cabimento O Queno ser banco Ontem jogou Por que não jogou no Paulista As finais do Paulista Tem cabimento O Dracena Ser reserva Do Antônio Carlos Tem cabimento O Luan O pior que ele esteja Ser reserva Do Thiago Thiago Martins Tem cabimento Um volante Destemperado Como o Felipe Melo Jogar O que o Felipe Melo Fez com o Antônio Carlos No campo O líder não faz O líder Ele tem A liturgia do cara Ele tem que ter Uma postura Acaba o jogo Chama o cara Do vestiário E fala tudo O que tem que falar E do jeito que ele achar melhor Mas em campo Desse jeito Além do estado inteiro Ter visto Que ele falhou O Felipe Melo Pegou e jogou ele Na fogueira Ou jogou mais gasolina Em cima dele E riscou o fósforo E jogou Não faz isso Então o Palmeiras Hoje Está muito Está muito É É E parece um time Muito perdido Parece um time Muito perdido Qual é o reflexo Disso tudo Não estranhe Se modificações Profundas Acontecerem no Palmeiras O time é uma estrutura Tudo 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 Diz cabo a rabo Tá De cabo a rabo Passando pelo Pelo treinador O Alexandre Matos Informação que eu peguei Balança também Balança também Porque tem uma ala Forte dentro do Palmeiras E não quer mais Trabalhando no clube Aí vem aquilo Que você falou A respeito do Flamengo De repente Está só esperando Também contatou Uma figura aí Você tem os dois clubes Desculpa Só um Você tem dois clubes Que muita coisa Pode acontecer agora O Flamengo E o Palmeiras Por coincidência Os dois times Que mais tem dinheiro Hoje Por quê? Porque os dois Têm eleição No final do ano Outra informação O Paulo Nobre Não sai Para presidente Do Palmeiras Nessa eleição Não sai? Não sai Por quê? Não sai Porque a briga dele É mais lá em cima A Leila? Exatamente A Leila pode sair agora? Não Não pode Ele quer aí Ele quer E quando ela se candidatar Ele vai se candidatar também Então o O homem O homem Do Paulo Nobre Chama-se Genaro Marino Esse vai ser O opositor Ao Gagliotti No final do ano Quem vai ser? O Genaro Marino Um cara Gente boníssima O Genaro é vice Do Gagliotti? Sim Sim Mas o Genaro Está contrário A muita coisa O Genaro já se opôs ao Gagliotti Várias vezes No primeiro momento Várias vezes Se depender do Genaro Muda tudo É mesmo? Sim Muda tudo A informação que eu tenho é essa Você entendeu? Ah, mas aí a Dona Leila sai Ah, se ela sair com a eleição do Genaro O Paulo já falou pro Genaro Eu banco Você é com o presidente Ele falou? O Paulo Nobre falou pro Genaro É mesmo? É O Genaro foi vice do Paulo Nobre E é vice do Gagliotti E permanece como vice do Gagliotti E é um cara Aí o Paulo Nobre é golpe com o Gagliotti Ele é vice do Gagliotti Hoje no Gagliotti Futebol É vice Não, não É vice estatutário Estatutário É vice-eleito É vice-presidente Eu não tenho nada O Maurício Gagliotti é meu amigo Fizemos faculdade Eu gosto muito dele Não tenho nada contra O Genaro Marino Cara, gente finíssima também Eu conheço o Genaro bem Cara de um nível Eu conheço o Genaro bem Por isso que eu acho que muita coisa O Paulo Nobre quer A permanência do Alexandre Matos Não O Paulo Nobre não quer? Não quer Nem figura Já não sabia Não quer Então foi o Paulo que trouxe o Alexandre Matos Sabe o nome de quem está sendo falado Com muita insistência Dentro do Palmeiras Hoje Começa com que letra? F Ou LF se você preferir Ou LF LF Técnico Técnico Luiz Felipe Sim LF Técnico Tava falando Sim Tava pensando Diretor Não 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 Tem uma ala no Palmeiras Que é o Filipão Mas é a ala do Paulo Nobre Como é que é, Pascoal? Oh Oh É a ala do Paulo Nobre? É uma outra ala Mais ou menos A ala do Mustafá Quantas alas tem o Palmeiras? Hoje Hoje basicamente quatro Gente, basta o Palmeiras em mal num jogo E perder um título Domingo pro Corinthians O Palmeiras já perdeu um título Um quer derrubar O Palmeiras perdeu um título pro Corinthians em casa Como é que ele perdeu um título? Ele perdeu um título pro Corinthians em casa O Palmeiras podia perder um título até pra Inter de Limeira de novo Não ia acontecer o que aconteceu Mas a situação Perder pro Corinthians é duro Ontem Só pra concluir essa coisa aqui, mano Desculpa Foi mais ou menos o que aconteceu em 74 no Morumbi? Não Só que a diferença é que aqui não tinha Não Aqui não Aqui não Aqui lá é outra Eu posso contar a história 74 pra você Eu te conto Não Que fala que só tinha corintiano no estádio Só tinha Tinha bastante corintiano no estádio Mas 74 O Corinthians jogou Eu posso te contar O primeiro jogo foi no Pacaembu Primeiro jogo foi no Pacaembu O Corinthians Aí vão remontar Depois a gente O Micheletti fica bravo quando fala do passado Aí Não, ele gosta Eu só pra dizer o seguinte Ontem O presidente do Palmeiras Foi de novo apertado por conselheiros Ao final do jogo E ele disse pros conselheiros o seguinte Os conselheiros falaram O Kusumani tem nota 10 em tudo que ele disse Pra modificar geral A modificação tem que ser geral Geral Ele disse O presidente do Palmeiras disse Agora não é hora Não vamos falar agora Mas eu vou me posicionar Essa foi a frase do presidente Para os conselheiros descontentes Depois do jogo Agora não é a hora Mas eu vou me posicionar Então o que se espera É que haja uma reformulação Ontem Algumas pessoas do Palmeiras Diziam o seguinte Se perder o jogo O treinador cai E se o treinador cair Nós precisamos De uma profunda modificação Não só o treinador Chega O Palmeiras não ficará parado no tempo Esperando acontecer de novo O que aconteceu o ano passado O cara acabou de chegar É Palmeiras A pizzaria continua a todo vapor Pior do que ser o Palmeiras É um ano eleitoral É um ano de eleição É um ano de eleição no Palmeiras E o presidente do Palmeiras Sabe que ele precisa das pessoas Que estão ao lado dele Ele já foi praticamente abandonado pelos vice Mas ó A gente tava falando demais de política Eu quero falar O Palmeiras jogou com o Boca ontem Não jogou nada Não jogou nada Não jogou O jogas O jogou o chongas O jogo foi horroroso E quando eu falo de pizzaria Não é Tirando o saldo De torcedor italiano Não é coisa alguma Pizzaria que eu falo É o que o Palmeiras é Desde 2015 A cada seis meses Uma fatia A cada seis meses É troca de treinador É troca de não sei quem E muda a esquerda E contrata mais E contrata a esquerda E não tem plano de jogo É impressionante Como investiram no Palmeiras Mais de 150 milhões de reais Em dois anos E não se consegue fazer Um plano de jogo É incrível É incrível O Palmeiras hoje Tem a capacidade De de novo Pensar em mudança de treinador Com quatro meses De um ano de trabalho É impressionante O Palmeiras vira Um balcão de testes A cada quatro meses Chega Contratou o zagueiro E não joga o zagueiro Alexandre Você sabe o respeito Que eu tenho por você Mas Alexandre Você tem que fazer Se posicionar em cima No treinador Se você contrata Não pode calar Não senhor O Everson Santos Foi contratado Para ser zagueiro E o Everton O Palmeiras gastou Dez milhões de reais Com o Everton Ele é o terceiro goleiro Hoje O Everton Não joga É o terceiro goleiro O Luan O Palmeiras pagou Dez milhões de reais E o Luan não joga Espera aí Com relação ao goleiro Com relação ao goleiro Entende-se Por exemplo O Chesney Não, não A gente está dizendo Que ele é reserva do Price Mas aí que está O Chesney Ele saiu da Roma Titular da Roma Para ser banco do Buffon Isso O Jailson Assim como o Fernando Price Eles devem ter no máximo Mais um ano de carreira O Everton Se ele tiver cabeça no lugar E souber esperar a oportunidade dele Fala para a torcida Que esse ano não vai ganhar nada É outra coisa O mano está dizendo o seguinte Esse ano não ganha nada É tudo para o ano que vem Espera aí Espera aí A Juve Isso chama-se planejamento O Chesney saiu no fim do contrato Quando o Palmeiras Trouxe o salário Só um minuto Só um minuto Quando o Palmeiras Trouxe o Everton Tinha uma ala lá dentro do futebol Que não queria a renovação do Pras Mentira, Pascual Quem renovou foi o presidente do Palmeiras O Edmundo tem a informação aqui No ar Do expediente de futebol Que o Pras só renovou Porque tinha uma proposta de São Paulo Informação do Edmundo A minha é que quem Quem Foi o presidente do Palmeiras Não estou duvidando A minha é que o Maurício Gagliotti falou Renova E o Alexandre Matos não queria renovar não Eu queria Repito Se quiser põe o Edmundo no ar Não estou duvidando O Edmundo falou que o Maurício Gagliotti Só renovou o contrato do Pras Quando soube que ele tinha em mãos Uma proposta do São Paulo Quem renovou o contrato que tinha proposta do São Paulo Foi o Antônio Carlos Mas o Edmundo O Antônio Carlos tinha proposta do São Paulo O diretor de futebol O Alexandre Matos Soube disso E renovou o contrato Pode ser Isso que ele está falando Pode ser Porque a informação que a gente tinha Foi um pedido do Maurício Gagliotti E aí bate com a informação do Edmundo Que é porque ele recebeu A proposta do São Paulo E tem aquela picuinha De não pode ir um pouco Muito antes Antes de terminar o contrato dele Já tinha E tinha dito a ele Que seria só por um ano Nesse caso do Pras O problema do Palmeiras Vou falar assim É que Com essa história Que é o time mais rico Que é o melhor elenco Que sobra dinheiro Você acaba Todo mundo criando Uma expectativa Para tudo do Palmeiras Lá em cima Então quando a gente Ver o Palmeiras jogar Todo mundo quer ver o Palmeiras Jogando para frente Fazendo gol Jogando bonito E ganhando título Só que a questão E isso não está acontecendo E eu concordo com você A cada seis meses Trocar treinador E agora com essa informação Do Sormani Que eu fiquei Estarrecido O Palmeiras quer Tem gente dentro do Palmeiras Que quer O Filipão Não está recido Por ser o Filipão Porque Você sai do Cuca Outro dia Aqui a gente estava Falando de São Paulo Que São Paulo Era um barco A deriva Porque pega Osório Que joga de um jeito Vai buscar o Balsa Que joga de outro jeito Aí traz não sei quem Que é de um jeito Aí traz outro Quem é O Palmeiras está fazendo igual Mas o que o Palmeiras Está precisando No internet Na visão Dessas pessoas É de um cara Que chega no vestiário Sabe E Sim mas Mas a diretoria de futebol Mas a diretoria de futebol Tem que ter os poderes Não 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 O técnico Tem que ter voz ativa Claro que não tem Não tem a dúvida Eu tinha que fazer uma pergunta O time do Corinthians Do ano passado Tá Quem é que tinha o cara Que chegava lá Para bater Não precisa mesmo O Corinthians não precisa O Corinthians é um time Que está no piloto automático Tem o mesmo estilo de jogo Desde o humano Ganha tudo E disputa Mas tem uns cornetas aí Pedindo gente lá Mas tudo bem Não tem problema Ganha tudo O que disputa É um tremendo técnico Estou falando com você Você não vai reagir Não estou esperando Você terminar Está com a cabeça no vento Hoje Não estou esperando O Corinthians não tem problema É mais fácil Você administrar um time Com o elenco Que o Corinthians tem Porque por exemplo O ano passado Não tem ego O ano passado Os cobrões jogavam Jô era titular Jadson titular Rodriguinho titular Fagner titular E cobrão O Corinthians Cheia no banco Não tinha É mais fácil Para você conseguir Dosar e administrar Isso daí Agora por exemplo Quando o Tite Em 2015 Precisou colocar O Ralf no banco Cássio Cássio no banco Se fosse um cara Qualquer Ia perder o elenco Claro que perde O Palmeiras O Palmeiras aí Com uma série De jogadores Renomados Ou que tem Qualidade Para ser titular Se você tem Um técnico Que não apara Arestas Se você tem Um técnico Que muitas vezes Não mexe Onde precisa mexer Por exemplo O Roger Ele não está Querendo entrar Na rota de colisão Ele não tira O Dudu do time Ele não está tirando O Lucas Lima Do time Não é só Se você deixar O Daverson No banco O Willian No banco O Keno No banco O Guerra No banco Mas tem Contratações Mas é que está Tira O Filipão O Filipão Já treinou A seleção brasileira Em duas copas Do mundo Dirigiu Portugal Em uma copa Do mundo E numa Eurocopa Também Então o Filipão Está acostumado A trabalhar Com estrelas É claro Que na seleção É claro Que na seleção É diferente do clube Aliás Seleção Semana embora Não tem jeito Aliás Os últimos Seis anos Do Filipão De 2012 Ele ganha a Copa do Brasil Com o Palmeiras Mas três meses depois Entrega o time Praticamente rebaixado Até o ciclo Copa do Mundo Foi Muito questionável Muito questionável E aliás Eu vi De jogador Que o Filipão Tinha treinamentos E metodologia Muito atrasado Em relação ao que o futebol Hoje é assim A modernidade Está fazendo efeito O Filipão A modernidade Está arrebentando O Fábio Carilli Estou falando do Palmeiras Estou falando do Palmeiras A modernidade Está sensacional O Eduardo Batista Foi fenomenal A modernidade Está legal Felipe E o seu chará Vai fazer o que precisa Ser feito nesse momento Entendeu? Deixar o jogador Surpelado no vestiário E surrar todo mundo Eu acho que precisa tomar cuidado Às vezes se trata Os caras estão vendo isso É isso que os caras dentro do Palmeiras Estão pedindo para que seja feito Que alguém chegue nos jogadores E faça o que tem que ser feito Porragem no SK A questão O pulso firme Está parado também esse negócio De achar Que todo cara que está com 60 anos de idade 62 anos de idade Não serve para nada Está certo? A idade A idade A idade A idade A idade Não é porque o cara tem idade Não Não, não Eu vou te lembrar o cara do Ranieri Não pela idade O técnico do Bayern do Munique Eu tenho um relato disso O Iupi Hikes Ele tem 71 anos 71 71 anos E é um técnico moderno É um técnico moderno É isso que eu quero te falar Porque ele ficou Ele terminou Ele terminou Entre aspas A primeira parte da carreira dele Continuou trabalhando no clube Como consultor E agora assumiu nessa reta final Para de novo colocar o Bayern A questão do Filipão Que eu digo É que eu já tive Não vou citar o nome do entrevistado Porque foi um acordo Que eu fiz há dois anos Eu entrevistei um jogador Esteve naquela seleção brasileira Em 2014 Esteve Muito famoso Está até na atual Entrevistei o jogador E ele falou uma coisa Depois se arrependeu Como a entrevista era gravada Para não ferrar o cara Fiz um acordo Falei tudo bem Não vou colocar O cara pediu Não, não foi Depois me arrependi Mas ele categoricamente Tinha afirmado o seguinte O Filipão Tinha uma metodologia De trabalho Muito arcaica Para aquele momento Nem precisava falar A gente transmitia todos os treinos Era visível Mas aí o senhor Oswaldo Pascoal Brilhantemente E fez uma pergunta A modernidade do Palmeiras O que você tem achado? A modernidade do Palmeiras É uma cobrança excessiva Para que o time Seja o Real Madrid A cada três meses Está dando certo Claro que não Os técnicos modernos A questão do Palmeiras Não é a modernidade Os dois técnicos Foram campeões Os dois técnicos Foram campeões Agora no Palmeiras Nenhum dos dois Representa essa modernidade Um foi o Marcelo Oliveira Ou um foi o Cuca O Marcelo aliás Naquele momento Eu até apresentava Porque ele era o atual Bicampeão brasileiro Vinha numa crescente Com o Coritiba E aí ele pega o Palmeiras Só que depois do trabalho Que ele fez no Palmeiras Em campo Não se refletiu Absolutamente em nada A questão do Palmeiras é Contrata, contrata Ah, não deu certo Contrata Não deu certo Contrata É só contrata Mas nada se planifica Não se tira um jogador Que precisa sair da equipe Não se bate no peito E bater no peito No vestiário Não é você sair dando Porrada em todo mundo É você Mostrar Que a sua convicção É muito acima De qualquer Ligação externa Que possa se fazer Com o Palmeiras Que essa é a história De você ficar jogando Com o nome Jogar com a contratação Jogar com o marketing Não é isso que funciona Futebol não se ganha Com dinheiro Futebol se ganha Com bola Com trabalho Dentro do campo Com respeito Dinheiro a mão Sem tamanho Não é tudo Não é tudo Nunca foi tudo Não é tudo Porque você precisa De uma coisinha Que no futebol O mano fala Uma qualidade E organização O mano fala uma coisa Também que a gente Tem que ponderar Até que ponto Vale você contratar Dois jogadores Para cada posição Olha o Sérgio Falava Lembra O Palmeiras tem Dois jogadores Para cada posição É difícil Você administrar Isso daí É pior ainda Se você tiver A condição de ter Por que não ter O problema Não é ter esse jogador O problema É você não ter Quem saiba domá-los O grande problema Do Palmeiras No meu entendimento É porque Nem o time do mundo Tem dois jogadores Para cada posição Nem o Barcelona tem Nem o Barcelona Não tem Tem sim O Paulinho ficou no banco Agora recentemente Com potencial Não domingo Ele foi só poupado Mas ele está chegando No Barcelona Qualquer grande time Que tenha a condição De fazer esse investimento Tem que fazer Mas aí mano Por exemplo Ele foi poupado O Paulinho O titular Era o André Gomes Que é contestado É um jogador Na T5 Mas o Facin Cano O Facin Cano A parada é a seguinte Dois caras do mesmo nível Eu acho que você tem Que ter um treinador Que saiba domar Essa situação Que treinador Não gostaria de Ah perdi o Lucas Lima Meu reserva é o Guerra Ah não posso contar Que o Dudu Reserva é o Cano Gente convenhamos Claro que todo mundo Quer ter essa dor de cabeça Mas é uma dor de cabeça É uma dor de cabeça Porque o Guerra E o Cano Pode se revelar Fazer Escuta Eu quero jogar É melhor sombrar Do que faltar Dá impressão Por exemplo Agora os palmeirenses A gente está falando É vocês estão falando isso É porque vocês não são palmeirenses Dá impressão É igual o Flamengo Quando a gente criticava o Flamengo Ano passado Guardado as proporções A gente pode fazer uma comparação Entre Flamengo e Palmeiras Só que o Palmeiras Mesmo tendo esse alto investimento Como o Flamengo Também tem O Palmeiras Ele é costumeiramente Mais campeão O Palmeiras vira e mexe Nibilis com o título Ele ganhou uma Copa do Brasil Recentemente Campeonato Brasileiro Recentemente Estava numa situação Hoje mais confortável Do que o Flamengo O Flamengo Ele investiu pra caramba Ganhou uma Copa do Brasil E o Campeonato Carioca É pouco pelo investimento Que o Flamengo fez Mas ambos os times Não estão jogando bem Ambos os times Eles estão com o freio de mão puxado O Palmeiras Com esse elenco que tem Vira e mexe Ganha aqui Ganha ali Ok Uma vitória muitas vezes ilude Porque os dois jogam Pra valorizar o futebol O dinheiro investido em campo E não agora Não é só dinheiro Eu acho que nesse momento A gente tem que esquecer O investimento que foi feito E analisar o que o Palmeiras Tem em campo O que o Roger tem nas mãos O Roger não está conseguindo Fazer esse time do Palmeiras Jogar bola Eu falei aqui Domingo Não, segunda-feira Depois do jogo O Palmeiras é uma Ferrari Andando em primeira marcha Pascoal Ele não engata a segunda marcha nunca Então, mas o que acontece é o seguinte Ele não decola, cara Eu falo do Roger há muito tempo O Roger era um daqueles caras Que apareceu Eu repito Não tenho nada contra o Roger Pelo amor de Deus Muito pelo contrário E torço Porque o Roger seja um treinador Aí do top, Pascoal Falei naquela época Quando trouxe Eu falei Ó, vai ser o Eduardo Batista 2 O Palmeiras precisava de um outro Treinador O Palmeiras vai Eu falei Falei na época Falei no dia Eu falei O Palmeiras vai errar Eu falei O Palmeiras vai errar de novo Eu acho que o Palmeiras Varia dar uma oportunidade a ele Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei O Palmeiras vai errar de novo Por um momento Agora Não era a Roger Machado Mas se o time do Palmeiras Agora pode ser Pode ser que se acerte O Palmeiras é líder Líder do grupo dele Da Libertadores Começa a segunda fase Jogando contra o Boca Fora de casa Pascoal, não basta só analisar Claro, é importante você fazer uma análise também Do que está acontecendo no grupo do Palmeiras Mas pela bola que o Palmeiras tem jogado Não dá para o torcedor criar grandes esperanças Ainda mais o Palmeiras confessando em diversos jogos No final do jogo O Palmeiras não poderia dar a ramelada que deu ontem E não podem nem reclamar na torcida Imagina Os dois últimos públicos As duas últimas arrecadações A torcida hoje não merece o que está assistindo A torcida hoje não merece o que está assistindo Nenhum outro time tem comparação com o que a torcida do Palmeiras fez Esses dois últimos Um erro Os erros dos dois times hoje mais ricos E tidos com os grandes elencos do Brasil O principal erro qual foi de Palmeiras e Flamengo? Foi escolha de treinador Montou o time errado Qual que é o problema? Eu acho que o Palmeiras passa por um problema de organização no campo Organização técnica e tática Para você organizar alguém no campo Você precisa trazer alguém que organize bem Isso Então o problema do Palmeiras é organização de técnica e tática Acho que o Roger não conseguiu mudar isso Mas até o dia que ele estava falando Que maravilhas Que os treinamentos são maravilhosos O dia que o Palmeiras ganhou o jogo lá na Colômbia Eu disse aqui Não se iludam com isso E o senhor Pó Ganhou o jogo Você está de brincadeira comigo Não se iludam Não se iludam O senhor foi o primeiro a me atirar pedra Não se iludam O Palmeiras é isso aí que você viu Time sem personalidade É isso aí que você viu Você que é torcedor do Palmeiras é isso aí Claro que você fala assim Então muda tudo Tira o treinador Faz um avalanche Pode ser que isso Causou Vai começar o campeonato domingo Não se esqueça Olha só Até agora Começa sexta-feira O Palmeiras esse ano teve O Palmeiras esse ano teve Clássicos contra O Santos Que jogou 15 minutos de cada tempo E 60% do jogo Entregou para o Santos Jogou bem Contra o São Paulo Ganhou Perdeu no Corinthians o primeiro clássico lá Depois das semifinais contra o Santos Jogou um tempo de dois jogos Ou seja 75% dos dois jogos Deu para o Santos Contra o Corinthians jogou 25 minutos do primeiro tempo em Taquera Depois passou o jogo todo Acuado se defendendo Esperando o contra-ataque Taquerão Na Arena Corinthians Eu falei em Taquera Que é o bairro E no último domingo Mas quando é o Palmeiras você não fala Jogou em perdiz É verdade É palhaço Em Taquera jogou em perdiz No bairro das perdizes Bom Deixa eu só terminar o raciocínio E no último domingo Fez uma partida pífia contra o Corinthians O Fluminense não jogou na Tijuca ontem O Fluminense jogou no Maragona Porque em Taquera é a mesma coisa que o Palmeiras jogou no Morumbi Enfim No Morumbi não fica No São Paulo não fica No Morumbi É Jardim Leonor É Jardim Leonor É Morumbi Bom, vamos lá Enfim É legal explicar Brincadeiras a faca Não, não é brincadeira Brincadeiras a faca É sério A gente gosta das coisas dos homens É perdizes ou é Pompéia Aí pega a Libertadores É perdizes ou Pompéia Aí peraí Aí pega a Libertadores É barra Água branca É perdizes ou Pompéia Peraí É perdizes ou Pompéia Não tem meu raciocínio Não, não, não Peraí O assunto é sério Não jogou na Água Branca O assunto é sério na mesa Que é em cima do que o Pascoal falou É, vamos lá Jogou Ou seja Em todos os clássicos que o Palmeiras teve no ano Em 70% Não apresentou um bom futebol Na Libertadores Contra o Barranquilha Palmeiras Fez uma partida com superioridade numérica em campo Fez prevalecer isso Jogou relativamente bem Ponto Nada de exuberância 3x0 Fora de cara Poderia ter ganho Até por mais Foi preguiçoso em campo Era um jogo inclusive Para dar uma rodagem Uma confiança De entrar domingo Para cima do Corinthians Foi com Pé no freio Para esperar o final de semana E a cacetada E aí teve esse jogo no Boca Mais uma toação pife Ou seja Em todos os grandes testes do ano O Palmeiras teve uma média 5 Ou seja Esse é o time do Roger E se iludiu Com o Campeonato Paulista De novo Olha Nos últimos jogos O Palmeiras tem Vamos pegar Nos últimos 5 jogos Uma derrota para o Santos Isso? Tem Tem uma Derrota para o Corinthians Derrota para o Corinthians Um empate com o Boca Um empate com o Boca E a vitória Uma vitória contra o Aliança Lima E a vitória contra o Corinthians 2-2-1 2-2-1 Duas vitórias Duas derrotas E um empate Exatamente Não é uma campanha Que o Quando você olha para o Palmeiras Para o elenco Que o Palmeiras tem Qual a estrutura Que o Palmeiras tem E olha para essa campanha O Palmeiras passou O dia tira o Santos Esse pessimismo todo agora Essa negatividade toda Foi porque perdeu Para o Corinthians domingo? Sim Se tivesse ganho Do Corinthians domingo Se ganha do Corinthians domingo E o empate Ontem no finalzinho Era só sorriso Era só alegria Mantenha a liderança Percebe? Ah, trocou a vitória Contra o Aliança Lima Fora Pelo empate aqui Seria um empate lá E a vitória aqui Então podemos falar Que os jogadores Os jogadores Não entraram em campo Com o jogo de domingo Na cabeça Mas a torcida do Palmeiras Sim Poderia respingar A carga emocional Do torcedor Não só a torcida Não só a torcida Lá dentro do Palmeiras Lá dentro do Palmeiras Tanto é que eu acabei de falar Tanto é que eu acabei de falar Mas qual é a verdade? Mas qual é a verdade? Mas qual é a verdade? Com relação ao comportamento Da torcida A torcida não está encarando Esse jogo de domingo Como uma derrota para o Corinthians Eles estão aí Indo na onda da diretoria também De que o Palmeiras Estão sim Então peraí Então você vai Não, eu vou te explicar Como não está Porque o Pascoal tem a informação O bode que eles estão É do Lucas Lima Não, não, não Então você vai saber o que é Então vamos lá O que aconteceu Nos bastidores do Palmeiras Perder o título para o Corinthians Nossa É verdade que os caras Vão falar Que não admitem isso Em hipótese alguma Não virou Vale o que aconteceu Nos bastidores do Palmeiras Perdeu em casa Para o Corinthians Torcida única Torcida única E ainda eles dizem assim Eu estou dizendo para vocês O que eles dizem lá no Palmeiras Perdeu roubado Dentro de casa E para o Corinthians Eu estou falando a verdade Para vocês Vamos roubados em casa Eu estou dizendo Perdeu roubado Dentro de casa Um título para o Corinthians Então Que é o que eles falam Entendeu Dentro Dentro do Dentro do ambiente No Palmeiras O que se diz é isso É o pior cenário possível O que de pior Podia acontecer O que de pior Tipo nas suas barbas Perdeu Perdeu o gol E já era complicado Em casa Mais ainda Perdeu em casa Roubado E fomos roubados Esse é o sentimento Do Palmeiras Esse cara quer morrer É exatamente Os dois primeiros São procedentes O terceiro não Mas eles estão Falando do ponto de vista Eles estão equivocados No terceiro A gente pode analisar isso Mas eu posso dizer Ele me perguntou O que os caras falam O que os caras O que os dirigentes falam O que os conselheiros falam O que está mais próximo Do Paulo Nobre Fala Perdão Do Se tivesse perdido Para o São Paulo Ou para o Santos Domingo O efeito Seria grave Mas não tanto Não tanto É para o Corinthians Gente Vocês tem que entender O seguinte O Palmeiras não perdeu Para o Bala Mistura Perdeu para o Corinthians E é diferente Perder para o Corinthians Não adianta O Corinthians É o para-raio Como diz o Manco Como é que é O Corinthians O Palmeiras O que que é O maior clássico do planeta Então é isso Que o torcedor do Corinthians Tem na cabeça O segundo maior é o Corinthians E o Palmeiras Na Copa São Paulo O Felipe Melo Era para ter sido expulso Nesse lance Era Ele exagerou Eu acho Era para ter sido expulso Claro né Mas se encane Você que está com a camisa do Boca Era É que o juiz viu Que era um ajude O argentino do outro lado Falou beleza Mas não dá Para o cara fazer isso Todo jogo Mas é por isso Que ele tem poucas expulsões Na carreira Porque os caras Pipocam para ele Esse lance aí Para quem fala De defesa Tudo bem Digamos que o juiz Deu o cartão amarelo Porque é Libertadores Isso aí passa Mas na sequência Ele dá um tapa Na cabeça de um cara Não justifica Era outro amarelo Não estou querendo fazer nada Mas ele não tocou na bola primeiro Aí Foi na bola Da patela Do argentino Mas o negócio é o seguinte Flavinho Eu se sou o árbitro Eu agiria Da forma que o juiz agiu Ninguém que defende Ninguém aqui Eu agiria Como o juiz agiu É um lance Para vermelho Concordo que seja Mas o outro lado Era um argentino E ainda não é assim Do argentino Então você dá só amarelo E depois vale Não foi sério Era para vermelho Ou não Primeiro Ele toca a bola Toca a bola Ele vai tocar a bola Mas olha que ele largou a perna É para mandar Esse é o lance Que nós condenamos Do Edilson Do Cruzeiro Naquele lance Que deveria ter sido expulso Foi no hábito E esse Da mesma forma Ele é um lance Para ser expulso O hábito foi condescendente Deixa eu pedir para a produção agora Mostra o outro lance dele Quando ele disputa de cabeça Com o jogador Logo na sequência Não pode xingar Logo na sequência Então porque esse aqui Todo mundo concorda Que era cartão vermelho Mas a gente coloca um asterisco E Libertadores Isso passa Ok, beleza Fala galera Mais um vídeo aqui no canal Bônusportes Conto com o seu like aí no vídeo E a sua inscrição aqui no canal Tá louco Ele falou zoando isso Não, eu não falei zoando não Eu falei Esse lance Libertadores acontece Isso passa Isso passa Mas agora veja o que aconteceu Na sequência Nós temos um lance aí Uma dividida de cabeça De cabeça Ele dá um tapa no cara E o Giz não fala nada É um desequilibrado Esse moço jogando bola É um lance com o Cardona Que você tá falando Ele vai aqui com o Cardona Tinha acalmado Começou o ano calminho Tava tranquilo Jogando bem pra burro Acertou quase todos os passes Jogando bem pra burro A gente que chegou a defender aqui Teve gente aqui nessa mesa Que defendeu ele na seleção brasileira Aqui ó Defendi mesmo Então É... Mas gente Não dá Tem bola pra isso Não dá Não tem cara Você vê um negócio desse fácil Não tem bola pra isso Não tem Você não pode botar um cara desse Pra jogar na Copa do Mundo Uma jogada dessa É uma Copa do Mundo É um jogo difícil Você fica com um jogador a menos Como aconteceu contra a Holanda Esse tipo de erro É claro que é condenado É uma pena Porque eu acho que é um jogador muito bom Tem feito lançamentos ótimos Ele fez um lançamento ontem Pro lateral direito Pro Marcos Rocha Rocha De sei lá 500 metros E... Ninguém joga na... Ninguém joga na Europa Tanto tempo Tanto tempo Se for ruim Em times bons É enganando É óbvio que ele é bom jogador Ninguém disputa a Copa do Mundo Pela seleção brasileira É óbvio É óbvio que ele é bom jogador Só que o Felipe Mello Lamentavelmente Ele tem essas recaídas aí E pode botar tudo a perder Entendeu? Não é que não é recaído Tem sido padrão né O padrão dele De comportamento Olha Lourival Gonçalves Enquanto a produção procura lá Lourival Gonçalves Eu vou ler Eu vou ler Lourival E vou te bloquear Entendeu? Mas vou ler Eu vou te bloquear Não, não vou bloquear Não, não vou bloquear Não, velho Mas eu acho que seria Antibroversos O clube é líder Seus mongolóide Seus mongolóide E fomos melhor em tudo no estadual E perdemos roubado Lourival Gonçalves Pra mostrar que sou democrático Eu li E agora vou te bloquear Eu não bloqueio não Não, claro que bloqueio Óbvio Já bloqueei Eu se fosse você Eu xingava ele também Não, não vou Eu não tenho direito De xingar a gente Sem receber Eu sou Eu sou Eu da letalhão É comigo Olho por olho Não, não, não Deixa eu não xinga não Deixa eu te falar Amigo O... Não sei quantos anos Você deve ter Mas quando você Deve ter nascido Oswaldo Pascoal Já estava na televisão Já era repórter Assim como o Fábio Sormani Também Os dois estão dando Informações de bastidor Que ninguém aqui Que ia plantar a crise Em clube Porque não temos O menor interesse Eles estão trazendo Você deveria agradecer Que esses dois Estão trazendo Informações de bastidor Tá certo? Então fala bobagem É o que eu falei É o que eu falei Quando eu comecei a falar É quando a gente vai fazer Alguma crítica Olhando de fora É aquele negócio Até citei o Flamengo Também aí O ano passado Quando a gente estava Falando mal do Flamengo E merecia sim Falar mal Porque o time do Flamengo Jogava sem alma E esse ano No campeonato estadual Em várias partidas Também jogou Dá a impressão Que o torcedor Ele acha que só Ele pode falar mal Quando um outro fala Sormani Você é clubista Você não gosta Do meu time Tá plantando crise Você torce pro rival Limpa a boca Pra falar do meu time Esse tipo de comportamento É esse tipo de comportamento imbecil É claro que Não vou generalizar Deve ter 14 anos Esse cara Deve ter 14 anos Cadê? Falta pro banheiro Produção Nós já vimos Nós já vimos aí A cena do Felipe Melo 612 vezes A outra que eu pedi Não mostra É possível colocar A outra produção Ou coloque a saída Também do Lucas Lima Que a torcida do Palmeiras Foi só vai O lance tava na agulha Era só colocar Nós ficamos vendo Duas horas Foi com o Enzo Pérez Não, não É o Pablo Pérez É o Pablo Pérez O Enzo Pérez É do Rita Perdão Pabllo Pérez Ó Ó o bração Ó Juro que esse eu não vi Olha a mão da munhequeira Juro que não Mas esse eu não Esse eu não achei Que foi Esse eu não achei Esse é uma jogada Não é pra expulsão Juro que não Esse pra mim foi normal Essa é uma jogada Pra cartão amarelo Como ele já tinha um amarelo Abraço É logo Mas ninguém em Libertadores Dá amarelo numa jogada dessa Né, Sormani? Por isso que o que a gente viu ontem Por isso que são dois spoilers Quem tem aqui Que os caras que tem na Europa Não, essa Libertadores Usa o mesmo nome Ó Não deveria usar o mesmo nome Deveria ter futebol Aqui fosse linha Ou botar um símbolo no outro Sabe? Não pode Sim, antebraço Ô produção Repito Pra mim não foi nada Esse não foi nada O ontem era pra ter sido vermelho Ele já tá abrindo a asa Aqui pra tirar o Felipe Aí o Felipe foi por cima dele Porque ele é mais alto Então o cartão pros dois É isso? O cartão pros dois Ah tá O cartão pros dois Eu não daria pra nenhum dos dois Pra mim, juro Não, juro Pra mim O Pérez tá sozinho Eu não daria Eu não vi nada disso Que o Pascual falou O Pérez também Eu respeito o pneu dele O Pérez sobe Mas ele tá sozinho Eu também não vi O Pérez abre o braço Reparem, por favor Vou pegar impulso Reparem com o braço Ele tá vendo Visão periférica Olha o braço É verdade É verdade Jogador de futebol O Boca ele viria aqui Ele engrossaria Se não dá pra ganhar na bola Eu vou ganhar na porrada Ele ia tentar intimidar dessa forma Nem isso o Boca conseguiu fazer Parece que aquela boca anestesiada Conseguiu ou não precisou? Sabe que você não sente? Você morde o canto da boca Você não sente nada? Você não contava com ele Então O brasileiro, seu irmão Ele sempre foi tido como bunda mole Olha porque os times brasileiros Eles pipocam em Libertadores Tá bom? Nádega flácida Tá bom? Melhorou Bumbum, bumbum Molinho então Então os times brasileiros Eles sempre foram taxados de pipoqueiros E muitas vezes uruguaios E argentinos Montaram sim Nas costas de times brasileiros Que mesmo em casa Apanhavam dos rivais Apanhavam aí dos gringos Os caras chegavam aqui Penharol Nacional Boca River Haas Enfim Os caras davam trabalho E davam pontapés Em times brasileiros O brasileiro Ai mãe Mãe Me tira daqui Sai chorando E quando tentava revidar Fazendo a cara do árbitro E era expulso Comprometendo o time Essa primeira entrada Do Felipe Melo Eu concordo com o Sormani Era um lance muito forte E é um lance que cabe expulsão Se o árbitro tivesse expulsado Do Felipe Melo ali Não seria nenhum absurdo Essa segunda Sormani Eu acho que já entra Naquele negócio da catimba Porque ele sabe Que tem do outro lado Um cara que muitas vezes Vem na maldade também Ele já sobe com aquela mão aberta Querendo acertar o rosto Querendo acertar na costela E esse lance É um lance que acontece Costumeiramente Na Libertadores É um lance rotineiro Esse segundo lance Eu não encaro Como cartão amarelo não Olha aqui O chumbo trocado O lance é chumbo trocado Esse foi bem forte Ontem Ontem Eu estou surpreso aqui Se o Felipe Fasincani Por que? Não está no telinha hoje Não Só em 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 Aquela que a gente quer Não, mas você está indo Fazendo testes A gente quer aquele facinca Roots Já disse Ele está manto Hoje ele chegou para mim E falou É preciso amar Como se não houvesse amanhã Olha aqui Olha a saída Olha o momento Você não quer falar de nada Como não? Deixa ele falar Não vai Vem com a camisa no ponto Vem com a camisa no boca Para pagar para buscar Ainda por cima Vem com a camisa no boca Produção Coloca E com áudio O Fábio Sormani Analisado O Fábio Sormani não é Não, não quer falar Discutir A teoria da relatividade Não Vocês estão namorando Vocês duas? Ele ficou com ciúme Porque na última copa Lavou, passou Fez o caramba Só cozinhei Não é? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você está aí também Vocês dois Estão só olhando Para o mundo da lua Ele não Ele o patrão Porrada O mano Demente O cara que está em casa O cara que está em casa Quer ouvir os caras Falar a real O torcedor que está em casa Ele não quer vir Receita de bolo Ele quer ouvir O que o torcedor quer ouvir Então põe aí Põe aí Põe aí Põe aí A saída do Lucas Põe o áudio Isso era com 22 minutos Aí a entrada A saída do Lucas Lima Debaixo de muita vaia E o Roger Machado Também mexeu errado Que eu teria tirado o Lucas Lima E colocado o Guerra Naquela hora Eu vou dizer uma coisa Aqui pra mim Fábio Sormani Ele botou o Guerra No lugar do Bruno Henrique Bruno Henrique E eu não falo aqui Só nesse ano Cueca apertada Isso não é uma incomoda Tá bem? O Marcos Você tem o que falar? Ganhou Ganhou Vai lá Vai lá que ele ganhou É a melhor do ano A melhor do ano A melhor do ano Espera aí Espera aí Espera aí Essa não é a melhor De bundinha A melhor do ano Ganhou Você também ganhou Porque usou apertadinho Você curte ressaltar a figueira? É Faz mal Eu te vi o médico Falar Fica comprimido Os cúdios O assassino Vai continuar Vai Vamos lá Mas não faz muita teoria Mas só um minuto Eu preciso tirar a imagem Da cabeça O que deixa a grande paciência Do torcedor Para não falar outra coisa Saco É Justamente onde a gente Estava falando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos outro termo Tá, tá bom Fala o Figo Essa é a história de Toda hora Três atacantes E não muda Em hipótese alguma O esquema do time O Palmeiras Eu já falei aqui Muitas vezes O Palmeiras Enquanto não tiver Meio campo Não ganhar o jogo Com toque de bola E aí o Flavinho Brinca lá com o dedinho É Quanto não ganhar o jogo Com toque de bola Com jogador que vai ajudar Um pouco a marcar Com atleta que vai voltar Um pouco ao setor defensivo Não só Para sobrecarregar o Lucas Lima Mas para ter o outro cara Do lado dele Enquanto Continuar com esse esquema Ah, é três abertos Três abertos Joga sem travante Mas dois abertos Enquanto continuar com esse esquema Ele cuca, cuca O esquema que já provou Que no ano passado Não deu certo Já desde o segundo semestre De 2016 que não dava certo O Palmeiras vai continuar Com esse esquema de jogo Manjado Que dentro de campo Resulta no quê? Bola para a área Porque está cheio de atacante Bola para a área Porque está cheio de atacante E o time não toca a bola Se você tem um guerra no banco Joga guerra E o Lucas Lima Felipe Melo Bruno Henrique E dois jogadores À frente Já tem caras rápidos No teu Dudu Que é rápido No teu Keno Que é rápido No teu William Que é rápido Vai ficar jogando Com três atacantes Até quando? Time exposto Time tomando contra-ataque Toda hora Ô Roger Chega amigo Chega Está passando vergonha Nossa gente Nossa Que Agrivicidade Eu vou sempre saber isso Foi muito bom Porque ele ficou Ele traduziu em gesto Tudo que você falava Ele escolheu Igual o Jornal do Sul E mais falta acontecer aqui O cara traduz O que você fala E agora ele traduz Em língua Sensacional Agora mandou bem Então pega só Divide os dois de novo Que agora eu quero Isso é genial O que você faz Sobre o Lucas Lima O que você está chorando Cara porque ele se foi Lário O programa é o máximo Por isso que não adianta O cara que é curdo Ele te entendeu Fala do Lucas Lima Obrigado Lucas Lima Falou em libras Em libras Fabinho Em relação ao Lucas Lima Não é pra olhar pra mim Não é pra câmera Enquanto não aparecer Em jogo grande Vai merecer Vai a da torcida Sim senhor Agora Que o Roger Muitas vezes Sobrecarrega Sendo ele o único armador É um fato Enquanto não tiver também Dividindo responsabilidade Joga Lucas Lima e Guerra Como poderia E como o time seria montado Pra Lucas Lima e Gustavo Scarpa Que até agora A situação não resolveu né Ou o Palmeiras também Não tem tanta grana Resolve Dá a grana pro Fluminense Contrato Scarpa Que tá fazendo falta Agora Já que no elenco Ter um atleta De uma característica semelhante Põe pra jogar Mas o fato é Muda o esquema Chega de três atacantes Chega de encher de gente Lá na frente E o time perdeu o meu campo Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você tá saindo do outro lado Mas eu gosto Eu me chamo de bom Mas vocês colocaram ele no quadrinho É o quadrinho É muito bom É muito bom Por isso que não adianta Querer imitar As coisas acontecem Que nem a gente imagina É aquele quadro Do Vivo Gordo O Jornal do Sul Isso é genial Isso vai ter mais hoje Isso é espetacular E o Lucas Lima A gente cria uma expectativa Igual o time do Palmeiras A gente cria expectativa Ontem foi a primeira vaia Que ele tomou Da torcida do Palmeiras Veja O que o Felipe falou A respeito de tática Eu concordo Até a página 9 Se quem tem que jogar Passar a jogar futebol Você pode jogar Do jeito que você quiser Tem que desempenhar Tá certo Pode jogar no 4-3-3 Você pode jogar Duas linhas de 4 E 2 na frente Você pode jogar Com uma linha de 4 Uma linha de 5 E um cara na frente Não importa Quem tem que jogar bola Precisa jogar bola Quem é que tem que jogar bola No Palmeiras Tem nome e sobrenome Lucas Lima Não joga É jogador De jogo pequeno É jogador Que em time grande Que em jogo grande Desaparece O Pascoal não teve coragem De falar no começo do programa Mas eu digo que agora Jogador que pipoca Em jogo importante Não, minhas palavras são outras Precisa mudar isso É possível? Claro que é Claro que é Só depende dele E de mais ninguém Depende de atitude De coração De alma Tá cheio de jogador Que não joga A metade do que joga O Lucas Lima Que tecnicamente É um grande jogador Mas que é melhor do que ele Que é mais importante Porque esses caras Têm atitude Eles gostam de jogar Partidas como essa Gostam de jogar Jogo grande Porque os caras sentem O sangue corre E vem fervendo Os caras não veem A hora de chegar a esse jogo Agora Tem jogador Que pensa exatamente o contrário Nossa Amanhã é o Corinthians Boca Juniors Meu Deus do céu E agora O que eu faço? Não serve E o futebol é tudo isso Não conta só A parte técnica A anímica Conta demais E o Lucas Lima Precisa melhorar A parte anímica dele Pipoca Em jogo importante Lucas Lima Só depende de você O porquê da mudança Que eu falo Você concordou com o Tormani? Concordo E o porquê da mudança Que eu falo é o seguinte Invariavelmente Nesse escama de jogo Quem tem armado Palmeiras em campo É o Dudu Que por mais que falem Não tem bom passe É previsível Na jogada dele O ano passado Ele não foi o principal assistente Do Palmeiras É sempre a jogada Previsível O Dudu não pode ser assistente Do Palmeiras Ele não tem essa genialidade Para criar jogando E o que aconteceu com o Palmeiras O vice-campeão brasileiro Nada Era para ter feito esse gol aí O Lucas Lima O Dudu é extremamente individualista O Dudu é extremamente individualista Eu só concordo com você Numa coisa A assistência do Dudu Resolveu o caso A assistência do Dudu É cortar para o lado E tentar chutar para a área Tá É Invariavelmente Hoje o Palmeiras tem defendido E aliás com mérito Porque Ressalvas ao que o time tem feito O único que tem jogado E com regularidade Chama-se Keno Que é bom jogador E é o que? Banco E é banco Dá para entender? E aí quando você tem o Lucas Lima Que tem que chamar a responsabilidade Sozinho em campo Né? Só que Quando você joga com três atacantes Você faz com que esses pontas Tentam armar o jogo Se você põe mais um cara junto com ele Você reequilibra o Lucas Lima em campo Divide a função E o time volta a dar Então não é tudo isso Então não é tudo isso Se ele precisa de um tutor ao lado dele Precisa de um ababá em campo ao lado dele Não é ababá Não é tudo isso Não, não é ababá Você ter mais um cara que divide a responsabilidade Não Ele precisa de um irmão mais velho Se o corpo comer Está comendo Ele vai ter um cara para ajudar Não, não é isso Ele vai precisar de um ababá Para limpar a boquinha dele durante o jogo Porque ele vai precisar de um tutor Para fazer tudo o que de importante tem que ser feito Ele não consegue fazer Eu concordo com tudo o que você está falando Em relação à personalidade O que eu falo é que nesse esquema de jogo Quando ele é o único meia de armação Com três atacantes Que dificilmente tem voltado para ajudar O Lucas Lima tem que voltar muito ali Junto com o Felipe Melo e o Bruno Henrique E o time fica sem meio E fica um baita buraco Continua o mesmo buraco O Lucas Lima Eu não vejo isso aí Depende Só um segundinho O Flavinho falou uma coisa que eu concordo com ele E deixou bem claro E é verdade Na nossa visão O Felipe Melo é um cara que joga A bola cai no pé dele Ele sabe amar Ele sabe dar um passo Só que lá atrás O Bruno Henrique é um bom jogador O Felipe não tem subido Sabe passar a bola Arremata de fora da área Só que eles estão jogando lá Ele não está jogando sozinho Ele tem dois volantes atrás dele E são volantes de qualidade São Só que eles estão jogando preços Faz assim Porque se eles se estuarem O Palmeiras ainda fica mais Você vê toda hora Pera Deixa eu ler uma mensagem aqui Você acha que o Lucas Lima se acomodou Sem a sombra do Gustavo Scarpa? Não Eu acho interessante isso É tem um guerra O Guerra está jogando Pergunta da Larissa O Guerra está entrando Mas o Guerra entra e resolve Todo jogo que o Guerra entra Ele joga bem Como é que o Guerra pode ser reserva Todo jogo que ele entra Ele joga bem O Daniel Nogueira E o Roger mexem errado Porque na hora que saiu o Lucas Lima Ela já era Ele botou o Moisés E o Moisés? Olha aqui O Daniel Nogueira Pelo amor de Deus O Lucas Lima está o mesmo Jogador do Santos No final do contrato Exatamente Ou seja Assiste o jogo de dentro do campo Essa do Flavinho agora Não faço em cârio Foi top Flavinho me desbloqueia Bloqueia O Lucas Bloqueia ele Benja Diz para o Facinca Que ele é o mais inteligente da mesa Adoro os comentários dele Obrigado O Deacis Soares Leia aí meu Twitter Benja O Flavio Gomes é o melhor do mundo Está vendo? É só fazer a transição Você é o presidente do mundo Não vai sair Esse aí é o David Stern Esse devia ser o presidente do Brasil Olha aqui O Salomão César Acorda comigo? O que você falou? David Stern para presidente do Brasil Olha eu vou te falar Melhor para presidente do mundo Melhor não Porque ele vai sujar o currículo dele Não vai Isso é verdade Olha aqui o Salomão César Cara sinceramente O melhor do programa É assistir o Flavinho Tirando Sarro Muito bom cara Esse é o melhor programa esportivo do Brasil Ai meu Deus do céu Os caras estão bravos aqui Os caras estão bravos Pergunta para o Sormani Não O Fabiano de Jair Pergunta ao Sormito Quantos bitcoins Roger Machado tem que pagar Para tirar o Dudu do time Aí eu estou mantendo bitcoins É isso aí É isso aí O torcedor está vendo também O torcedor também está vendo isso Por que isso Olha o Lucas Lima Deu X assistências No ano passado Contra quem Em que jogo Em que situação A gente precisa contextualizar isso O jogo estava quando Quem era o adversário Aonde foi o jogo Eu quero ver isso Porque se você joga esse número Deu 16 assistências No jogo No campeonato 90% foi contra time pequeno Jogando no Alho Vai lá Tem o peso Tem o peso Ele fez tantos gols Mas que momento Que momento que ele fez esse gol Ah já estava 2x0 Ele fez o terceiro O Palmeiras estreia Contra quem O Baldo Dua não tiraria do Segunda-feira Segunda-feira aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Newton Santos Vamos ouvir agora Tem um monte de coisa Para a gente ouvir Desse jogo ainda Palmeiras e Boca Tem um monte Tem a torcida do Boca Que teve no Allianz Parque Tirando onda Tem a Jamos Tem uma torcida vaiando A saída do Lucas Lima Tem o Tevez falando Agora Aqui a torcida do Boca Tirando o barato Lá no Allianz Parque Pascoal Você que gosta dessas coisas Dá uma olhada Você que pede Pô não tem rivalidade aí Pascoal Tá isso Você pediu Eu tava demorando pra entender Sem Mundial É isso que eles tão cantando É eles gritaram Sem Mundial Pô sensacional Põe de novo Pra gente pede de novo Por favor As determinações Da PM em São Paulo Eles conseguiram Deixar feia A torcida do Boca Você não vê os guarda-chuva Você não vê fata Você não vê bandeira Você não vê nada Não pode nada Mas a polícia tem razão A polícia tem razão Mas não parece A torcida do Boca Mas o Flavio pediu de novo Sentado também Gourmetizar a torcida do Boca Mesmo assim Não parece a torcida do Boca Todo mundo sentadinho Ó Maratá na cara Que isso é coisa de corintiano Que foi lá No contrabando Dessa informação, né? Não, o cara sabe Não sei se isso aí não é fake Não, não Não, não Não, fake não é Não sei se não é fake Os caras sabem Que não tem Mundial Todo mundo sabe Mas o O senhor diz O senhor diz A visão Não, não tem A visão do Palmeiras Não é assim Mas tudo bem O senhor pode ter a sua visão E aí O Os caras pegarem No pé disso aí É bem legal Eu quero dizer uma coisinha A respeito disso Por favor O Corinthians foi perseguido Pelas torcidas adversárias Quase a totalidade Da sua existência Primeiro Porque não ganhava o Santos Depois que não ganhava o campeão Paulista de 74 54 54 E 54 Depois que não tinha título brasileiro Só foi ganhar em 90 Depois que não tinha libertadores E o Corinthians ganhou libertadores em Vico Não tinha estádio Não tinha estádio Não tinha Mundial O Corinthians foi perseguido a vida inteira Inclusive Torcedores do Palmeiras Fizeram boa parte dessa perseguição Ao longo do tempo Aí as piadas acabaram Com os torcedores do Palmeiras Agora São os torcedores do Corinthians Que fomentam isso E os caras do Palmeiras Não estão aguentando o tranco Não estão aguentando Estou falando claramente aqui para vocês Verdade Os caras não estão aguentando o tranco Eles não aguentam esse negócio de que Não ganha campeonato Não ganha libertadores Já desde 99 Não ganha libertadores Que não ganha mundial Essa é a realidade Que não ganha não E não tem mundial Que não ganha Diferente Na minha visão foi Nós vamos discutir de novo Não vamos fazer média Eu já te falei uma vez Se você trouxer para mim Qualquer áudio seu Qualquer texto seu Antes De 51? Não Antes do mundial do Corinthians Antes do mundial de 2014 Dizendo o Palmeiras Se você vai me Está aqui Beijo ao meu áudio Não vai achar Meu você não vai achar Eu sou muito sincero para você Então Meu você não vai achar E por que isso mudou depois? Porque o troféu Que hoje está no restaurante Lá do Palmeiras Aquele troféu de 51 Estava lá no Palmeiras Mas ele não era um troféu destacado O Ramon de Carranza Era o troféu mais destacado E hoje eu falei Só para o Brasil Está passando recimo Para o Brasil Está passando recimo O Palmeiras ganhou Um lindíssimo torneio internacional Ponto Eu quero dizer para vocês o seguinte O torneio internacional dos melhores Maravilhoso O torcedor do Palmeiras Não está aguentando mais Esse negócio de brincadeira E pior do que isso Foi o Palmeiras perder o tirão Paulista em casa Para o Corinthians Isso É o que está fazendo o torcedor do Palmeiras Ficar apurrinhado Mas ele vai no campo Ele vai no campo Vai no campo 42 mil pessoas 41 mil pessoas Ontem deu 37 Mas deu uma arrecadação 4 milhões e 200 mil 100 mil reais 100 e poucos mil 11 milhões o Palmeiras arrecadou Nos últimos dois jogos Eu tenho uma ideia Quer dizer O torcedor do Palmeiras Faz o papel dele Claro que o torcedor 4 em um e 4 em outro Que 11 8 milhões 11 em uma semana Não Mas os últimos dois jogos Não Do Corinthians e Palmeiras Deu mais O Corinthians e Palmeiras Ontem o Palmeiras Ele quebrou a marca de arrecadação dele Ontem deu 4 3 vezes e pouco 4 e 400 No jogo contra o Corinthians Deu 4 e 100 Só aí já deu 8 e 400 Mais um jogo do Aliança São os três jogos Uma semana Aquele dia Eu falei errado São os três jogos Agora Essa é a realidade O torcedor do Palmeiras Tá apurrinhado Que esse negócio De perder título em casa De ficar tanto tempo Sem ganhar libertadores É por isso que os torcedores Do Palmeiras Estão ligando para os jogadores E dizendo É obrigação ganhar libertadores Liga assim Eu tô falando pra você sério Torcedor do Palmeiras De torcida organizada Tá ligando pro jogador Eu não tô falando pra você De conversa e piada O jogador tá ligando Todos eles têm De todos eles Todos eles têm Mas qual é a verdade Que o Marcelo Marcelo Aparecido de Souza Ou Arbido de Domingo Foi ameaçado de morte? Eu não tenho essa informação O presidente do sindicato Declarou que sim Eu não ouvi isso Agora se vocês Eu não ouvi isso Confesso pra vocês Que eu não ouvi Ele é dono de um estabelecimento Não, de dois Tem duas empresas Agora a torcida do Palmeiras A torcida do Palmeiras Ontem também Estava revoltada Com a Federação Polifutebol E mandou o recado Também Vamos ver Isso aí foi antes Agora precisa ver depois Agora precisa ver depois O que a torcida do Palmeiras Falou depois do jogo Porque xingar a Federação Tal, tal Agora a torcida do Palmeiras Tá vendo o time dela Não jogar nada É, treinador mexendo errado Escalando errado Tá, tá caracterizando uma culpa E também tem uma outra ramificação Aquilo que aconteceu no final de semana Era uma coisa Com toda razão O Palmeiras tem que ir atrás do Palmeiras O Palmeiras tem que ir atrás sim O Anki Não conseguiu se desenvolver Jogou o Edu O Edu teve problemas físicos no ano passado Teve uma pré-temporada agora mais extensa Já que fez a pré-temporada E aliás o Edu tinha voltado a treinar antes do Moisés Por que que não jogou Por que que não jogou Vai esperar até quando Aí ó Dois jogos com Antônio Carlos Era nítido que uma hora ia dar igreja Porque desde o momento Mano ó Eu tava aqui no programa Eu falava isso aqui O miolo de Zagro Palmeiras O miolo de Zagro Palmeiras Era falho A gente cansou de falar isso aqui no programa Aí a torcida Não Mas a defesa do campeonato é a melhor defesa Graças ao Jailson Parem de achar Exatamente Pare de achar que só esses números De melhor defesa e melhor ataque É o que vai resolver Determinar um time que não é Tem que ver o porquê Que as vezes o time não toma gol Olha o nível de adversário Que o Palmeiras pegou no Campeonato Paulista Quando pegou o time grande Sofreu em muito Mas nem que sofreu pouco Sofreu em muito E olha aí o resultado Chega Contratou o Emerson Santos Cadê? Cadê o Luan? Cadê o Dracena? Até quando que a torcida vai esperar? Vai ficar vivendo de zagueiro estagiário? Até quando? Só um negócio Só um detalhe O Antônio Carlos Quando ele passou por time grande Ele não foi bem O Antônio Carlos começou no Fluminense Não, ele começou no Corinthians O Corinthians Ele jogava junto com o Marquinhos No Júnior do Fluminense Não, não, não Começou no Corinthians Ele começou no Júnior do Fluminense Copa de São Paulo Foi para o São Paulo Foi para o Corinthians Ele é carioca Depois ele foi para o Corinthians Ele jogou a Copa Fez o Copinha Fez gol de título Tá certo? Fez gol de título Depois ele foi jogar no Oeste Depois ele jogou acho que no Havaí No Havaí No Havaí e depois na Ponte Preta Você sabe o que ele jogou? Ele foi para o Flamengo? Foi para o Flamengo O Flamengo não jogou Não jogou Também não jogou E aí depois ele foi jogar no Ponte Preta Mas só com relação ainda ao Palmeiras Pascoal Eu estou com o Sormani No quesito aí Tático e técnico Não basta você montar um esquema E achar que tudo vai acontecer Cabe aos jogadores também Se reunirem E analisar onde está o problema Não sei quem trouxe a informação ontem aqui Falando a respeito de Clima, investiário e tudo mais Mas isso procede sim, Pascoal O clima quando não é bom Entre os jogadores Você pode usar tático Mas eu acho que o clima não é ruim Entre os jogadores A dura que o Felipe Melo Deu no Antônio Carlos A questão não é o clima não ser ruim Mas temos essa imagem aí O clima tem que ser excelente Quem falou isso aí Foi o Andres Na segunda-feira Entrevista para a gente Ah, é verdade O Andres Tem que levantar isso daí, Pascoal Porque numa dessa Na coletiva Na coletiva o Felipe Melo Não descascou ele não Ele deu Falou que deu moral Ele falou que aqui no Palmeiras O esporte é coletivo Não vou ficar apontando o dedo para ninguém Na coletiva ele colocou panos quentes Mas só com relação a esse negócio Do clima, Pascoal Vocês se lembram muito bem aqui Naquela época que o Palmeiras ganhou Aquela Copa do Brasil O pacto que foi feito Entre os jogadores O pacto que existiu ali internamente Vocês sabem disso Não foi a Copa do Brasil não Apesar do Cuca Que estava lá E ninguém suportava mais o Cuca No comando do Palmeiras O time lá se juntou Os jogadores ali Os principais jogadores do time Chegaram ali Chamaram as lideranças Ali das panelas que existiam E qualquer clube tem panela também Isso aí na exclusividade Do time A, B, C ou D Aqui no nosso programa Tem panela? Lógico que tem Lógico Lógico que tem Aqui no nosso programa? Lógico que tem Você protege uma pessoa aqui Que a gente não aguenta mais Paneleiro Tem Você Eu protejo quem? Ah, o Flavinho disse que vai falar agora Você vai falar Vai falar Primeira pergunta Primeira coisa que você chega e fala Pascoal, que horas são Pascoal Ciúme de homem é doído Pascoal O Vitor Muriel A produção está separando o gol do Teves Para ver se o Felipe Melo deu uma carcada mesmo Pública no Antônio Carlos O Vitor Muriel fala que o pessoal da bancada É verdade que o Atlético Mineiro quer devolver o Roger Guedes Porque ele está dando problemas Bringou lá Sou de Pedra Azul, Minas Gerais Porque ontem, daqui a pouco nós vamos mostrar O Atlético perdeu para o San Lourenço Para o time reserva Por 1x0 E o treinador lá, o Largue Sequer relacionou o Roger Guedes para o banco Não, levou para a Argentina Teve treta com o gringo lá Com qual deles? Mas o... A Salles? Não, não O Otero? O Otero? O O Atlético quer devolver o Roger Guedes para o Palmeiras? O Atlético disse que vai fazer uma consulta ao Palmeiras Para saber se... É até o final do ano? É O Jaqueline devolver? Ué O Palmeiras não aguentava o tranco Impressou para o Atlético Porque queria O Atlético não está aguentando o tranco Quem? Aí prova o quê? Quem é que aguenta esse rapaz? Agora ele poderia jogar em algum outro time? Terceiro, três contratos no ano? Só tem um empréstimo no ano Só tem um empréstimo Só tem um empréstimo no ano Palmeiras para o Atlético Ele pode ir para mais um Ele pode ir para mais um Pode ter mais uma saída A gente vai perder o biscoito Ele não sabe falar nada Nunca vi São duas, são duas No biscoito ninguém fala Mas a gente fala wet O que é isso? Foi o Thomas Andrade Olha, eu... Flamorizando Eu recebi uma informação aqui De uma pessoa importante E que tem... Ele faz assim comigo Olha como ele faz para ler Olha que vendidinho Olha o que tem para mim E que tem... E que priva do... Da intimidade aí do... Só para mostrar Do vestiário do Palmeiras Eu perguntei Fulano Você viu o que o Andrés falou Sobre o ambiente no vestiário do Palmeiras? Aí a pessoa aqui me respondeu Andrés está querendo tumultuar E tirar o foco do pênalti Essa é a informação Segundo essa pessoa O ambiente é ótimo E essa pessoa concordou comigo Quando eu falei Escuta, o que o Felipe Melo fez Com o Antônio Carlos no campo Não se faz Ele falou assim Concordo Mas foi troco O Antônio Carlos Rasgou o Felipe Melo Num lance Com o Teves Pouquinho antes Acontece aquilo Mas o Antônio Carlos Veio um esporro No Felipe Melo Porque o Felipe Melo Perdeu uma jogada Uma coisa com o Teves Aí aconteceu o lance O Felipe Melo Foi lá e deu um troço Olha interessante A gente buscar Primeiro vamos ver o gol Tira o Sormani aí Tira o Sormani Vamos prestar atenção No Felipe Melo Com o Antônio Carlos O Antônio Carlos Mais um pouco Ele bate no Antônio Carlos Ele quase vai na placa Tem que achar o lance do Antônio Carlos Com o Felipe No lance com o Teves Um zagueiro profissional Tem uma jogada dessa Com todo o respeito Pelo amor de Deus Não pode Não dá Você que não Gente Na hora do lance Sabe de quem eu me lembrei Na hora do lance Vou falar pra vocês Tele Santana Quando acontecia essas coisas No treino do São Paulo No jogo Ele falava pro jogador No diferenciário Você acha que você é profissional? Profissional faz isso Isso chama profissão Você tem que levar A sua profissão a sério Isso Você acha que você é profissional? Eu vi ele falando Pra jogador Não era jogador minhoca não Pra jogador campeão do mundo Jogador que foi apontado como Estrela Esplêndido Maravilhoso O Tele Santana Falava isso pros caras Eu tô lembrando Ele nem pega o Tele agora Posso falar por mim A semana tá tão difícil Pro Palmeiras Que ainda quem vai fazer o gol É justo o Tevez Não é E ele entrou Ele tava 24 dias fora Por conta de uma nezada Agora o seguinte também Tudo bem Teve o Esporra em campo Agora Gente 46 Toma um gol desse 1 a 0 Do Tevez Do Tevez Depois ele perdeu A sangra de barata Você quer que o Felipe Melhor O Antônio O Antônio Foi Bem pra caramba Pô Vamos se abraçar Vamos comer a pizza Depois tá bom Como líder 1 a 1 Não tem problema Antônio Foi bem pra cacete Você quer que faça o que Com ele Quer dar uma missa pra ele Faz Tem que mandar ele pra cara Em lugar dele Faz agora O Felipe Melo Que os caras querem Depois do que aconteceu Faz como Como é que Eles querem o Felipe Melo Depois de tomar um gol No finalzinho Tomou um gol No finalzinho Tomou um gol O que você fala Pra Antônio Carlos Puxa Toninho Tá bom Toninho Fica tranquilo Toninho Imagina Tem 41 mil pessoas aqui Não serve pra nada Esses caras aqui Vai ficar dando ouvido Pra essa gente aqui Os caras pagarem ingresso Cara Dane-se Toninho Vamos lá Depois a gente toma Como é aquela pizza Lá depois Não Faz o seguinte Churrasquinho em casa Um gosto 45 Outro aos 46 Aquele baby beef Tá assando em casa Se é o Passing Canning O que você falaria Pra Antônio Carlos na hora O Passing Canning Que a gente conhece Não posso O Passing Canning Não conhece Que deu problema Ele tem razão Não tem Eu sou o mesmo Eu sou o mesmo Não Mas ninguém Ninguém foi tão ostensivo Mas o Flavinho Na boa O Palmeiras Ele precisando jogar bem Tem que dar placar O que aconteceu no domingo Eu concordo contigo O Passing Canning Porque o futebol Tá cheio de mimimi Qualquer coisa que você aconteça Mano Olha meu Deus O que o Edmundo fez com o Rivaldo na Copa? Mas acontece O Edmundo tá jantado no Rivaldo No estado de França Na final da Copa Esse tipo Esse tipo de comida de touco Dentro de campo É normal Precisa acontecer Inclusive isso mostra Que o jogador quer vencer Me preocuparia Se todo time Bateasse as cabeças Não, beleza Coloca a bola no meio Vamos tentar para o segundo Mas você não acha que joga muito caro Contra a torcida? Eu acho que você tem que O Ronaldo e o Vanelli fazia isso Ninguém gostava Ninguém gostava Mas deixa eu te falar O Marcelo fala cada dura no Ronaldo Ninguém me contou Eu vi atrás do gol Eu sou imparcial Eu sou imparcial Posso falar A respeito desse assunto Aí eu vou concordar com o Facinho 47 minutos É normal Esse é o comportamento do Felipe Ele não tem o equilíbrio De nessa hora Conseguir se controlar Para no vestiário Eu vou cobrar pra casa O professor Manny ali Deu uma rata Não se controlaria Eu vi o Buffon Você viu o Buffon ontem O goleiro não falou nada Você viu o Buffon ontem O Buffon Completamente diferente Tem hora, velho Que não dá Você quer que o cara pare Quem lê a bíblia Na hora do gol Aquilo era uma semifinal Tudo bem Agora outra coisa Então peraí, Sol Manny Se 10 Se outros 10 Não sentem um gol aos 46 Tem coisa errada nesse time Tem coisa errada Você está jantando os dois aí Peraí Vamos para cinco anos 46 Tempo a 1 a 1 Gol do tênis Culpa, Flavinho No Alias Park Todo mundo lá Ota, tomamos um gol O que é isso? Eu falei ota Ota O que é isso? Não, não dá Ota mesmo Peraí Você toma um empate desse? Pô, é para chutar a placa 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 Mas se todo mundo está em campo Os outros 10 Tem a mesma atitude do Felipe Melo Coitado do Antônio Carlos Está de brincadeira O moleque é murchar assim Mãe, ele me tirou Ele me tirou do campo, mãe Você não precisa ter uma reação dessa Dentro do campo Você tem que ter uma reação dessa No vestiário Os caras não são magros Na intimidade Faz parte da provisão deles Não, mas peraí Eu, 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 eu Talvez, muito provavelmente Teria tido a mesma reação do Felipe Melo Você faria pior Você faria pior Agora, é claro que Analisando a distância E tentando preservar o ambiente E etc e tal Para a experiência Que todos nós aqui temos O certo não era fazer aquilo naquela hora Olha, eu vou dizer o negócio O lance do Felipe Melo O lance do Felipe Melo Da cabeçada Eu não vi nada O lance da falta Era, o Fábio Sormani Para ele ser expulso Era para ele ser expulso O lance do Felipe Melo Eu concordo Agora, tomar um gol Tomar um gol Só deixa eu te concluir duas coisas Quando eu falei na segunda-feira Antônio Carlos É princípio básico do zagueiro Saiu das águas Tomou a frente do lateral Para a jogada E nem dá o bote Já começa aqui Para a jogada Ele confiou Ele confiou no Antônio Carlos Ele virou tudo bem Os dois foram mal Foi nas costas do Marcos Rocha Felipe Melo Olha como ele está longe Agora, quando perdeu a bola Olha como ele deu um pique Para ver se chegar Não, mas Pascual A bola vai nas costas do Marcos Rocha A marcação era dele Pascual Não tem pano Não tem pano É cobertura do zagueiro Pascual, Pascual Quem deveria estar no combate O zagueiro poderia estar no combate E o Thiago Martins E o Tevez também Mas peraí O zagueiro, ele poderia dar o combate Pascual, eu concordo contigo Ele poderia estar na sobra Não, não, aí é sobra Mas a primeira marcação Do Marcos Rocha Ele para, Pascual O Marcos Rocha passou A marcação não é mais dele Pascual, ele para, Pascual Não O Marcos Rocha tem culpa Nesse gol também, Pascual Todos tem, mano Porque todos tomam gol É mais fácil federejar o Antônio Carlos Do que o Marcos Rocha Todos tem, mas a maior culpa O Marcos Rocha agora Eu também acho que estão falando do Cafu Mas a maior culpa O Marcos Rocha parou Porque o Antônio Carlos chegou Os dois são Os dois são O Antônio Carlos era soberano Na jogada, gente Ele está de frente para a bola Era só dar uma raquetada E o Thiago Martízio Ele está de frente no ponto também O Thiago Martízio Olha o Tevez Olha o Tevez livre Olha aqui Como é que o Pespa Atacante do Boca Ficar livre na área dessa forma O Thiago Martízio Ele não vê o Tevez Nas costas dele Ali é o Diogo Que tem que chegar Eu vou falar um negócio para vocês Mas o Thiago Martízio É o primeiro zagueiro Não, não Ele está nas costas Ele está nas costas Ele não tem Sim, só que ele Ele já tinha que ter visto O Tevez antes Não tem como ver Vou falar uma coisa Não tem como ver Se o saudoso Walter Abraão Estivesse narrando o jogo Quando o Thiago fez o gol Ele falou Está gordo, senhores Está gordo Está gordo Mas sempre tem essa barriguinha De inserido preguiçoso, né Olha aqui O Paulo Torres Manda uma mensagem via Twitter O Paulo Torres Está mandando uma mensagem aqui O Flavinho O Facincane Faz um TCC A cada opinião Verdade Bom que vocês podem pausar E beber água No banheiro Lir as mensagens Mas pode falar Facincane Não liga não Hoje você está demais Facincane No final do jogo Olha o que aconteceu O Jair Só foi trocar a camisa Com quem? Tarletos Será que foi para a irmã dele Essa camisa? Não, pô E qual o problema? Normal Foi para a irmã ou para a mãe? Claro que foi para a mãe Claro, está na cara Deve ter sido para a mãe E aí vai cair desgraça também Porque fez isso? Não, não Trocar a camisa Aí problema nenhum Gente Ah, não, tudo bem Zero problema Mas é que chama atenção Não também acho Que não tem problema nenhum A mãe deve ter pedido Tudo bem Se chama atenção Por que que... Ah, não É... Não é condenável Não é condenável Não é condenável Para, né Mas... Cadê? Eu não estou vendo Essa imagem dele Pedindo a camisa Não, depois do jogo Foi lá Foi lá O Teves saindo com a camisa Do Teves Coloca a camisa No avesso Entendeu? Do Jailson Claro Para não aparecer o sentido Do Palmeiras Olha lá É a camisa do Jailson Agora que dá para ver Agora sim Entendeu? E o Jailson pegou a camisa do Teves Você colocaria O que o Pagura está fazendo ali dentro do campo? Você colocaria uma camisa suada por outra pessoa no corpo? Depois de 90 minutos? É, já... Eu não gaguejo Cada um tem um jeito, Ben Você colocaria facinca? Eu não tenho camisa em jogo, pô Não, mas botar Depois de um cara está 90 minutos só Não, eu não sou de boca Você está ali na hora Você não é, né? O Benjamin é cheio de nojinho Um monte de óculos suado, hein? O Benjamin é maior Você põe aquela camisa molhada Sabe, 90 minutos Não é a Fórmula 1? E você colocaria? Chimarrão Eu não colocaria jamais De jeito nenhum Chimarrão? Eu prefiro Benzetazil Eu também Nem a Fórmula 1, amigo Eu tenho uma camisa Eu tenho uma camisa Que eu uso por baixo Para correr De carro Só para você saber Ela é... Sem sacanagem Ela é mentolada Ah, não Camisa mentolada Eu estou falando de sério Ah, não Você está de sacanagem Ela é... Não, não, não Você é o coxinho Ela é... Uma camisa mentolada É uma camisa sabor Ross Paroma de Ross Deixa eu explicar A camisa A gente chama Que é de Nomex Que é um produto A gente chama Ela é mentolada Você está franguinha, hein? Você está franguinha, hein? Você está franguinha, hein? Você precisa se definir, parceiro Uma hora você fala Tudo coxinho Tudo nutelinha Outra hora você é o mais coxinho Uma coisa corrida Olha, o Matheus Esse é a roupa que ele usa Para pegar o carro dele Aquele carro dele Que você quer desafiar Para dirigir aquela geladeira dele Precisa tudo Agora ele está lançando As duas versões Cereja e melancia É, como é que é o sabor morango O Matheus O Matheus O Matheus Felipe Ele usa macacão comestível É O Matheus Felipe Pelo amor de Deus Benja Só um macacão? Pelo amor de Deus Benja Vocês são os melhores Da televisão brasileira E o senhor OP É um cara super humilde E tive o prazer De conhecer aqui Em Jacareí Estava comprando carne Para o churrasco E vi ele lá Com carvão Bermuda Simpático Sorridente Falando com todos Você está fazendo churrasco? Veja Havia uma fila de pessoas Para tirar foto E autógrafos Eu nunca imaginei Oswaldo Pascoal Tão humilde Que cara legal Muito bacana A próxima vez Quero levar meu filho Minha mulher Meu sogro Meu tio E seu e-mail Porque minha família Estou na área E comecei a aumentar Não, o cara fala aqui Que conheceu você em Jacareí Que você é muito humilde E ele fala Volta Filipão Para o meu Palmeiras Você vai fazer um churrasquinho Ele pode ter te encontrado Em Jacareí Claro Eu tenho casa lá Chama o Facincane Para ir no churrasco Só que esse homem Só que esse homem Pague de PT1 por ano Resolviu metade Do problema do Brasil Não sabe a minha revolta Com o meu contador Doce meses O Tevez O Tevez O Tevez tem um retrascado Que tomou contra o Palmeiras O Facincane Eu me lembro Foram Três clássicos E três vitórias Não O Boca não ganhou ontem Tevez versus Palmeiras Está aí Porque tem Jogos contra o Corinthians Jogos contra o Corinthians Um desses empates Foi aquele gol Que ele marcou E a Ana Paula Acabou anulando Ele e o Edmundo Se encaram Ele e o Edmundo E golaço Aliás ele fez dois golaços Ele fez esse golaço Tem que ser preso Esse aí valeu Esse aí o Corinthians ganhou o jogo 2005 Tem que ser preso O primeiro Daniel e o Gamarra Passa lotada Vamos ver as propagandas Vamos sério Olha como ele era novinho Olha como ele era novinho O Corinthians quando o Tevez foi transferido para a China Não pagou? Pagou O Corinthians tem formação no passe do Tevez Tempo que ele chegou antes dos 22 anos O Corinthians foi o clube formador do Tevez Amigão Quando ele pisou no Parque São Jorge Com a sirene lá Quando ele pisou no Parque São Jorge Nessa época já não tinha uma sirene Porque se tocasse os caras fugiam Não, não, ainda não Essa tinha Não, ele foi a primeira contratação A sirene foi no final do ano O Robert Brito Agora Ele já era campeão do mundo E da Libertadores O Robert Brito Nós vamos ouvir Nós vamos ouvir a entrevista do Felipe Melo Para encerrar o assunto Palmeiras E aqui o Robert Brito Fala muito pouco Vai aí Eu tenho um tweet aqui Que vai deixar o Sormani bravo Não, mas tudo bem Leio? Claro Tem que ler Quando o Rodolfo e Felipe Vizeu discutirem em campo O Fábio Sormani condenou Agora ficar defendendo o Felipe Melo E o senhor Antônio Carlos Revidar Diferente É isso, Sormani Sormani está criticando Sormani entendeu errado Completamente diferente Aquela vez os dois estavam Dizendo isso aí Não, tinha um tweet aqui Falando para todo mundo Mas eu não critiquei o Felipe Melo não Desse lance não E eu não critiquei nem o Rodolfo Nem o Vizeu É tipo de bate-boca acontece em campo O Rodolfo com o Vizeu Passou do ponto Passou nada Ele mandou o Rodrigo lá Eu já falei Nós não podemos Você vai arrumar uma briga A questão do Vizeu Mandou o Rodrigo para o Rodolfo O Vizeu fez o gol E olha Olha o dedo E daí Qual o problema Deixa eu falar Você que está em casa Vou falar 20 segundos Pando de hipócritas E demagogos É verdade É verdade Nos ofendemos toda hora Brigamos Não, é que a gente pode Não E agora a gente vai querer Que os outros sejam Os moços Dá lá e lama No futebol É que nem É que nem É que nem quando tem briga De torcida Bá, bá, bá Cenas lamentáveis Que a gente não gostaria De mostrar A gente adora Quando tem isso Dá uma baita audiência A gente fica 3 horas Falando sobre esses assuntos O Micheletti Fica botando tudo Nossa, o Micheletti Olha, é a maior mentira Quando os caras falam Seram as lamentáveis Que não gostariam De mostrar Quando você fala Que não gostariam De mostrar É, é Aí está demorando Para entrar Mas você fala Põe no ar logo Põe no ar logo O que é Que é Que é que fala isso aqui O que é que fala isso Ele vai mandar uma equipe Para fazer O sonho Um especial Como formar armas O sonho É que a gente fazia Um top 10 De maiores brigas Do futebol É, mas é um programa Do sonho Top 10 De briga de futebol O Fox Sport É especial brigas Aí ele tem outro sonho Nosso produtor Que é fazer A seleção Dos melhores Do interior De 70 A 78 É o sonho Do Mica Vamos ouvir O Felipe Merlo Depois do jogo Vamos mudar de assunto Porque tem daqui a pouco O Abelão Abelão Nossa, dá uma espanada Legal Com razão Por isso que o Abelão É Daqui a pouco Vamos ouvir o primeiro O Felipe Merlo Levanta a cabeça Aí Eu estou aqui Para falar do jogo de hoje O que aconteceu no passado É passado E sobre essa situação É jurídico Vai perguntar Para o nosso presidente Desculpa Mas estou aqui Para falar do jogo de hoje O que aconteceu hoje Eu não consigo entender Um pouco a parte da imprensa Porque nós somos líderes Nós somos líderes Jogamos contra o Boca Não perdemos Nós fizemos um grande jogo A torcida compareceu em massa E vocês estão perguntando Para a gente Mais a torcida Mais o resultado É difícil uma torcida Depois da frustração De perder um título Comparecer em massa Eu acho que tem que elogiar A torcida De ter vindo aqui Comparecido Ter feito a festa Eu acho que tem que exaltar O Palmeiras De ter terminado o primeiro turno Em primeiro lugar Acho que é o grupo Um dos mais difíceis Da Libertadores E a gente está aqui Para falar o que? Ah não Porque empatou Ah não Não, não Calma aí gente Nós estamos em primeiro Nós fizemos um grande jogo Erros acontecem E graças a Deus Aconteceu agora Para que quando chegue Na hora do mata-mata Nós estejamos preparados Então a gente tem que olhar De uma outra forma O Palmeiras Está em primeiro lugar No grupo O Palmeiras Conseguiu colocar Trinta e poucas mil pessoas No estádio Depois de uma derrota No clássico Isso não é para qualquer um não Eu aprendi com meu pai E com minha mãe Que nós temos dois ouvidos Para escutar Em uma boca A gente tem que escutar Mais do que fala Então uma das coisas Que o Roger disse para nós O grupo Que foi muito importante E que é o que acontece É a realidade do atleta Não só no futebol Mas o atleta em geral O esporte em geral É que nós vamos ter Mais derrotas Do que vitórias na vida Eu tenho 15 títulos Na minha carreira Quantas competições Eu disputei Ou seja É na hora da derrota Que a gente cresce É na hora da derrota Que a gente Assimila realmente Os erros Tudo que não pode Cometer no futuro E é dentro dos erros Que a gente Se torna mais forte Então o psicológico Do jogador de futebol Não tem tempo Para abalar Porque se nós Tivéssemos abalado Nós chegaríamos hoje aqui E tomaríamos 3, 4 do Boca Porque o Boca Não está abalado Então nós provamos Que nós Soubemos absorver Obviamente que dói E dói muito Não dói pouco Mas É na dor Que a gente Que a gente Tem que aprender A vencer Isso eu acho Que eles são de vida E eu acho Que a gente Está num caminho certo Trabalhando bastante Unindo cada vez mais O grupo É um grupo Que se gosta muito E a gente Está no caminho certo Bom O que vocês acham Foi falta ou não? Porque eu vi Num jogo passado O tumulto Que aconteceu muito grande Ah, mas pegou na bola Antes Então pegou na bola Não é falta Então acabou a história Eu peguei na bola antes Depois há o contato normal Porque futebol é contato E eu não posso realmente Rancar minha perna fora Eu creio que ele Que o cartão foi injusto A jogada é forte Como tem que ser Normal O atacante deles É muito forte Fisicamente o Águila Gostei muito desse atacante Achei ele muito forte Briga em todas as bolas Como é normal Do atacante Sobretudo atacante argentino Uruguai São atacantes que brigam muito Então eu Tampouco entendi O porquê do cartão Haja visto que a falta Foi a favor do Palmeiras Concordou com o Felipe Melo Ou meu menino Olha bem É que o Felipe Melo Ele tentou se defender De uma atitude ali Que ele poderia ter Colocado o Palmeiras em xeque Da mesma forma que o Palmeiras Quando jogou contra o Junior Barranquilla Que aquele jogador Foi expulso logo no começo do jogo O Felipe Melo também Ele vai duro Ele vai por cima ali E não é porque ele pega na bola Que ele pode depois Pegar a perna do adversário Com a sola da chuteira Até colocando como exemplo Aquele lance do Jailson Contra o René Junior Com uma perna Ele está alcançando a bola Tanto que ele rebate a bola Para o lado esquerdo Mas com a outra perna Ele levanta e atinge O jogador do Corinthians E o árbitro depois Posteriormente Viu o hematoma ali Que caracterizou o pênalti Ele voltou atrás E deu o pênalti Mas eu acho que o Felipe Melo Ele tem razão Nesse sentido de chegar forte Com a escola Libertadores Não dá para pisar fofo O time brasileiro que pisa fofo E Libertadores não ganha Tem que mostrar também Que está ali Antes da gente E o WhatsApp O Flavinho Como é que pisa fofo Não dá para fazer isso aqui agora Eu discordo As grandes conquistas Do futebol brasileiro Dos anos 90 para cá Não tinha nenhum Um time com dano Ponta pé Jogando bola Não é dando ponta pé Sormani Precisa ter um cara ali Que mostra também Que precisa Não tinha O Corinthians tinha O Corinthians tinha O Ralf Imagina O Ralf O Ralf Quantos cartões Tomou o Ralf A questão não é tomar cartão Faz assim Tô falando para o jogador O Corinthians não tinha Jogador é uma coisa Ser desleal é outra O Grêmio tem esse jogador? O Grêmio tem esse jogador? O time do Grêmio Tinha o Maicon Tinha o Jailson Mas gente Não são jogadores Que dão ponta pé Que dão o Felipe Mello Que está falando Precisa pisar O Felipe Mello exagerou Não precisa Também Mas acontece Pascual Eu não concordo Tudo que o Felipe Mello Libertadores A entrevista do Felipe Mello Foi muito boa Ótimo Eu só não concordo Com a descrição dele Da foto Que ele descorta O lance dele Tudo bem Agora o resto Que ele falou Tá tudo certo Tá tudo ok É isso mesmo O futebol Roberto Camus Que era Camus Diz que nada Mais parecido Com a vida Do que um jogo De futebol E é verdade A gente Falou Tá escrito Quando te convence Acredito que tá escrito Não Eu li Ele tem vários textos Sobre futebol Você Mostra A vida A gente tem muito mais derrota Do que vitória É isso mesmo Você tem que saber Saber ganhar Você tá se baseando No time que você é top Você tá louco Você tá louco Não Eu vi que ele foi Só derrota O que eu faço É só derrota Só derrota É tudo É só derrota Só derrota Ó Galera Quando o Satoru Nakajima Nunca conseguiu Somar 3 pontos A dólar Acabou Acabou O Thierry Butsen Pra ele Era o máximo Nunca ganhou nada Imagina Outras coisas lá Tá acabando Tá não O time Não falei o time Tá acabando Eu não sei Ele não gosta de ganhar Acabando não Outro dia ele tava bravo Comigo Sabe por quê Ele falou Caraca Eu tô chateado Meu Foi o que aconteceu O Fox Sports Tá em primeiro É líder de audiência Isso não combina Não dá Não gosto É todo dia Tá maluco Todo dia Todo dia Every fucking day Every fucking day Vamos ao Whatsapp Aí O Facinca Dá um sorriso Tô rindo Pessoal gosta de você Mais leve Mais doce Boa tarde Boa tarde Eu sou a Ilda de Sorocaba Corintiana Rocha Assiste esse programa Todos os dias Amo todos vocês Mas Flavinho Como eu gosto de você Fio Mas eu queria mandar um recadinho Chuuu Flavinho Boa tarde a todos Vai Corintia Aê Sorocaba Interior de São Paulo Qual é o apelido Da cidade de Sorocaba Manchester Paulista Eu ia falar Manchester Paulista Você não sabe nada Você não conhece De Osasco Você não sabe Como é o nome do estádio O estádio municipal O estádio municipal Lá de Sorocaba Como é que ele chama É o Sorocabano É o Sorocabano Valtero Era assim que não era Passoco É Centro de integração comunitária Primeiro jogo de futebol Que eu vi na minha vida Foi Sorocaba Mas naqueles campos Do São Paulo E a Dulce Não era o campo do São Paulo A Dulce Nunca mais se fala A Dulce Vamos pro Coitadinho Não conseguiu o meu jogo Não conseguiu o meu jogo Vamos pro Whatsapp Olha o Whatsapp Aí galera Do Fox Sports Rádio Aqui quem está falando É o Samuel Santa Rosa Rio Grande do Sul Queria deixar um abraço Pra vocês aí Acompanho vocês toda tarde E queria mandar um especial Um abraço aí Pro meu amigo Pascoal E pro Flavinho Que estão sempre acertando E esse ano Mais uma vez Vai dar lógica Boca Juniors Campeão na Libertadores 2018 E mandar um chupa Mano Que coisa Viu mano Nós estamos vendendo Fiquei sabendo A última notícia aí Que o Boca está vendendo Vai fechar o clube Vai vender os títulos Aí se o Corinthians Quiser uns títulos Libertadores e Mundial Pode falar com ele Viu Valeu gente Um grande abraço aí Primeiro Eu acho que não tem nada Mais Pagalanche Do que um cara Que é brasileiro Do bem do Argentina É Pagalanche Peraí Está aqui Está do lado de cá Os pais estão argentinos Eu conheço Baba Ovo Ó telespectador Você é um Baba Ovo Vira Paga Pau Vira Pau Para torcer Você está na fronteira Você tem que torcer para o Inter Ou para o Grêmio Agora fala da Libertadores Fala dos títulos Fala galera Mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes Conto com o seu like aí no vídeo E a sua inscrição aqui no canal Para o Cítulos agora Fala dos títulos agora Eu já fui na Bombonera mais vezes que ele Fala dos títulos Fala O nosso telespectador merece respeito Fala Ele não Você chamou ele de Mané E de Baba Ovo Peraí Mané não é de respeito Ele não é Mané Ele não é Mané Não é Não é Pagalanche E não é o que? O que que é Pagalanche? Baba Ovo E não é Baba Ovo Pagalanche é o tonto da escola O mais importante Você não falou O mais importante na mensagem dele Você ficou quieto e não tinha argumentos O Boca está vendendo títulos E se o Curitiba quiser comprar Algumas Libertadores Mundiais Fala bobagem É um vexão Inclusive o aproveitamento do Boca em Mundiais É de quantos por cento? Ah vai 50% Com esse 100% de aproveitamento de Mundiais Vamos ver quem está Não, não Um só Um só Dois Dois Bicampeão do mundo Antes do WhatsApp Antes do WhatsApp Jesus O Bruno Torres ele fala É É O cara me chamou de meu ídolo O Bruno Torres fala Meu ídolo Obrigado Por favor Fala pro Flavinha Me mandarem um livro dele autografado Já que ele vai lançá-lo hoje aí no Rio de Janeiro Aliás Ele é o único cara normal da mesa Dê um recado sobre esse assunto 40 reais mais o frete Eu tenho um recado sobre esse assunto É Ir até cumprimentá-lo Por lá vem O que você quer falar É Pra você que mora aqui no Rio de Janeiro Ou não Que estiver de passagem Fora Livraria da Travessa Ali na região de Ipanema Distribuição gratuita Gratuita do livro Dois cigarros Do Flavio Gomes Vai dar de presente Vai lá que você vai ver Se você vai ganhar de presente Então pode ir lá Que esse cara é o do Saruta Olha que apelação Olha o que ele falou pra você Você vai deixar quieto Eu quero agora Quero ver se ele vai falar na sua frente Não 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 Olha ali pra câmera Escritor Sando livre Melhor texto do Brasil O que você achou dessa frase Agora que você até você Comuna Eu tô aqui Olha pra frente Tua mãe assiste o programa Todo dia Seu Júlio O teu pai O que você achou dessa frase Desculpa Bé Filho e criança Olha o que ele falou Desculpa Bé Não sei quem é Não posso crescer Mas eu posso falar Não sei quem quer Não Deixa eu falar Eu tô com a mão aqui No botão de ignição Aí dói É Só esperando Fala lindo Fala lindo Você quer apagar isso? Não Mas ele aperta Não 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 Tô apertando Nossa gente Nossa Que Não tem A televisão Vai Vamos 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 Bora Bora O Júlio O Júlio O Júlio Corinthians foi o primeiro O Vasco foi vice E o Flamengo só não chego Alô Beja Alô Fox Chupa Flapinho Bom pra caramba Genial Cara parecia o Eric Clapton Parecia o Steve Ray Voga O chefe dele se ele viu Vai gostar Sentado na mesa Tudo Pode falar Põe de novo Põe de novo O Eric Clapton brasileiro Põe lá onde vai Pra todo mundo Cara é bom pra caramba Põe de novo aí O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio O Corinthians foi o primeiro O Vasco foi vice E o Flamengo só não chego Alô Beja Alô Fox Chupa Flapinho Genial O que era a primeira frase Eu não entendi É a primeira frase Vocês não querem ouvir Vocês não querem ouvir Vocês só ouvem o que ele convém Não é como o Corinthians Não sei o que Antes que o Corinthians For campeão Ele fala alguma coisa Que eu também não entendi Olha aqui O futebol precisa De gente que fala A verdade Né com esses mimimi Que nem hoje Vocês viram O Facincani O Nutelinha E o Flavinho Com gestos Traduziu tudo Traduziu de uma forma Mais vermente Por isso que todo mundo Gola do cara Olha o que o Abelão Nosso querido Abel Braga Ontem O Fluminense Ganhou o jogo No Maracanã Do O Chancutinho Da Bolívia Me deu branco Nacional de Potocí Nacional de Potocí O Blumen foi contra o outro E aí O Fluminense Ganhou o jogo Maracanã Vazio As moscas 3.400 As moscas E aí o Abelão Mandou essa aqui O Pascoal Ouve Com o primeiro tempo Cara Vou te falar uma coisa Você viu Como a gente Vieram aqui Sabe quantos jogadores Eles trocaram Do último jogo Para hoje Seis Jogou um volante Lateral direito Jogou um volante Do lado esquerdo E os dois volantes O Salazar E o Meso Botaram o central Argentino O quartar Daquele é Uruguaio Aquele Grande O Pinheiro É Argentino Dificultaram o máximo Mas nós já poderíamos Ter saído Pelo tempo Aí tu faz um jogo Daquele Tu joga 45 Em cima dos caras E tu sai do intervalo Com o Vaia Cara Vamos parar Cara Então vai Não vai Não vem Cara Vieram o Sermil Então não vem Cara Até vaiar Não vem Você é Um time Com a alma Dessa Aí Estou irritado Estou irritado Estou irritado Sinceramente Estou irritado Estes caras Não merecem isso Não Esse time Aqui Não merece Que é o que Que vai ganhar De 3 4 80% De posse de bola 22 finalizações Que é mais o que Está louco Cara Chega Pô Dá um pouquinho De moral Um mês atrás Estou falando isso Fluminense não vive em paz Fluminense não tem paz Está louco Cara Abel Braga Está coberto De razão O torcedor do Fluminense Você acha o que O Fluminense está com o que É o Real Madrid É E o time ganhou Mano Também não precisava Colocar pi Porque ele não falou Palavrão nenhum Ele falou Não precisava para pi E ele está reclamando Porque acabou o primeiro tempo 0 a 0 E as poucos Poucos mais de 6 mil pessoas Com a Bahia Com a Bahia Com o Maraca Bahiaram o time Bahia sentida O Abelão não está certo? Todos eles O Abelão não está certo? Eu concordo com o Abelão Mas ele também tem que respeitar Você não respondeu O Abelão não está certo? Pode vaiar gente A partir do momento Que ele paga ingresso É uma reivindicação dele Eu acho também Vou lembrar dessa frase Que você está sendo incoerente Peraí Você que defende aqui Que a Bahia Fica em casa Você não entendeu o que eu disse Eu concordo com o Abelão Não, não, não Eu concordo com o Abelão Eu acho que o torcedor Que tem que ir para o estádio Ele tem que ir para apoiar Se quiser vaiar Fique em casa no sofá Enchendo o saco da esposa Só que o torcedor Vocês vêm com essa frase É que agora Quando o Abelão fala Então que não tinha que vaiar O Lucas Lima Não vaiar Não tinha que vaiar O Lucas Lima Me surpreende Não a minha postura De vocês Porque quando eu falo isso Vocês todos vêm aqui Porque o torcedor Ele pagou o ingresso Ele se quiser vaiar Ele vai ao time Vocês dizem isso aqui Agora quando o Abelão fala Todo mundo alivia Todo mundo alivia aqui Eu acho que dá para entender Mais a revolta do Abel É incoerente A revolta do Abel É mais Eu não acho que o torcedor Que vai tem o direito de vaiar A revolta do Abel É mais com o público Tem que saber respeitar os outros Ridículo Da torcida do Fluminense Não Ele falou da vaia Ele falou da vaia Ele falou da vaia Ele falou da vaia Mas é mais Mas potencializou o público Ridículo de ontem Porque é muito fácil O torcedor do Fluminense É aquele torcedor Que hoje é muito mais Ativo em rede social Do que no campo O que moral que você tem Às vezes O Facicani O Facicani Ele não falou Ele não falou Que o torcedor não foi Ele falou que quem foi vai ouro Não Ele ficou pé da vida também Com ausência dos caras E quem foi Então não precisa ir Ele não quer ninguém O Abel O Abel já está pé da vida Com o torcedor do Fluminense Já não é de hoje Porque é o torcedor Que cobra, 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 cobra Aqui ó No celular Mas não cobra lá no jogo Cobrou Não Foram meia dúzia que foi cobrar São seis mil que vão Foi meia dúzia Seis mil só que vão pro jogo Vocês tão louco Maracanã cabe setenta mil pessoas E vão seis mil Médio de três mil pessoas O seu ângulo de visão Não é o do Abel É sim O Abel está protestando Que os caras vaiaram Não se são cinco mil Seis mil Vão vaiar Então ele fala Então vocês poucos Que vão, fiquem em casa Ele quer a presença De outros torcedores Essa é a torcida Que tirou o escarpa Do Fluminense Essa é a torcida Que tirou o escarpa Do Fluminense Essa é a torcida Que vaiava o escarpa Um jogador que era lúcido No time do Fluminense E que jogou quase Todas as partidas Do ano passado Sim E engoliu agora Sim Então eles tem um modo De operar Eles são assim Mas isso que eu estou falando Eu estou criticando a torcida Porque a torcida do Fluminense Além de não comparecer É a mesma que quando comparece Está xingando a torcida De amor E na rede social E o torcedor tem o direito De reclamar De protestar A gente não pode Tirar o direito Do torcedor de reclamar Ou não foi ruim O primeiro tempo do Fluminense Foi ruim Foi horroroso O primeiro tempo do Fluminense O senhor quer pagar O Fluminense Só que o torcedor Está cobrando o Fluminense Que tem um time Só que o Fluminense O torcedor Está cobrando O torcedor Se eu fosse você Você perdeu Não, não, não Não, não Não vou me defender Não, eu vou me defender O primeiro tempo do Fluminense Foi digno de Fluminense Eu vou me defender Eu vou me defender Só que o torcedor do Fluminense Você porcalhou tudo no chão Aqui, ó Você deixou no papel higiênico aí Você que jogou meus papéis aqui Enfim Só que o torcedor do Fluminense Que vai lá para apaiar É o mesmo que não entende Que essa realidade do Fluminense Hoje É muito abaixo O Abel tem o direito De dizer que o torcedor Vai ao ponto E o Abel E o torcedor tem o direito De reclamar Que o time foi uma porcaria No primeiro tempo Ganhou o jogo nos minutos finais Todo dia O Abel tem que remontar o time O Abel todo dia Tem que remontar o time O Abel não tem time na mão O Abel está fazendo milagres É outra coisa E o pouco que tem Ele está tentando fazer jogar Só que os caras que ficam no ar-condicionado Que ficam em casa Que ficam no ventilador Não, não, não O torcedor que fica aqui É só o torcedor de celular O torcedor de celular Que enche o saco Que é o torcedor Que ficou enchendo o saco Quando a gente colocou a camisa Esse torcedor É o que não vai no jogo E que vai lá e reclamar o Abel O Abel está certo O Abel está certo O Abel está certo Agora eu falo Só vou dizer o seguinte O torcedor viu uma porcaria De primeiro tempo Certo? Ou não foi? Foi ruim, foi ruim Uma porcaria de primeiro tempo O cara reclamou Claro Ele não agrediu ninguém Não atirou nada em campo Não protestou Ele só vai A gente, Pascoal Câncer Dizia o seguinte O torcedor tem todo o direito De vaiar Agredir não E eu discordo Da agressão Física e verbal Não, não, Flavinho Vaiar o torcedor Tem todo o direito de vaiar O cara foi lá E gastou o dinheiro dele O cara só pode fazer É a única letra Que o cara pode pronunciar No estádio É Não Você quer dar teu filho Lá para jogar? O cara está xingando ele Saiu na chuva É para segurar Agora você está sendo Incoerente Eu? Por que? É, meu, você está louco Você quer agora Ele nunca xingou ninguém Ele acha que o campo de futebol Ele acha que o campo de futebol Não é divã Ele também Só fala isso Aliás, quem falou isso Foi o Zé Calil O campo de futebol Não é divã Você pode xingar Se o cara está com algum problema Ele procura um bisqueado Mas você não pode xingar Você não pode falar uma palavra Não, não pode Não pode xingar Direcionado não Direcionado não Não é Palavrão você pode falar Então a gente cansa de dizer aqui Que o torcedor tem todo o direito De vaiar Mas não pode agredir Aí quando o torcedor vai O Abelão não gosta Abelão, eu adoro você, velho Mas nessa você foi mal O torcedor tem todo o direito Não existe cartilha De como o torcedor tem que torcer Não, você tem que gostar do time Não tem Não existe Não existe cartilha O cara torce do jeito que ele acha melhor Se ele não está gostando Ele tem todo o direito De pôr para fora Mas só que hoje O torcedor do Fluminense não tem moral Só que hoje O torcedor do Fluminense não tem moral Esse cara foi lá e tem moral Sabe o que ele tem? Esse, esse Não tem Quem? O cara foi lá e paga o Fluminense O público hoje do Fluminense É inferior à média de 5 mil pessoas Esquece quem não vai Esquece quem não vai Esquece quem vai Ele está se referindo a quem foi Quem gasta o seu dinheiro Quem gasta o seu tempo O que o Abelão falou? Olha a realidade Espera aí, Fasigane Para vir para cá e vai Ah, fica em casa Não O cara foi lá Ele pagou para chegar lá Ele pagou o ingresso Ele tem todo o direito De manifestar a insatisfação dele Em relação ao futebol do time Todo Todo Agora o cara que não vai Que fica cornetando na rede social Esse eu concordo com você Esse eu concordo com você E esse é o que faz peso Não Ele não se referiu a esse cara Ele se referiu aos caras que foram do jogo de ontem Só vem 6 mil E quando vem Vem para Bahia Então não venha Não, não é assim Não é assim Vieram 6 que era o 10 do próximo Que nós vamos jogar melhor E vamos dizer para eles Estamos jogando melhor O torcedor está indignado Não é com você, Abel Que o que você tem feito É ótimo Ele está indignado com a situação do Fluminense Que os jogadores se dedicam Que os jogadores correm É óbvio Está todo mundo vendo isso Agora como é que um time Da grandeza do Fluminense Chegou nessa situação A torcida definhando Assim como definha a torcida do Botafogo E do Santos Que tem culpa, viu Ué Não consome Exatamente Então quem fez isso Quem fez isso Quem fez fazer nessa situação Não é o torcedor Não é o Abelão Não é o jogador É quem dirigia o Fluminense E que deixou chegar nessa situação Mas aí ele está atacando a consequência E não a causa, né Sormani Aí nesse sentido o Abel tem razão Porque o esforço que os jogadores do Fluminense têm feito Claro, o Fluminense é uma molecada, cara Mas coitado Tanto o Abel quanto o elenco Eles sabem das limitações Então atacar hoje a consequência E não a causa É complicado Mas estou falando a causa Isso tudo é a direção Esse é o problema Mas o torcedor indiretamente Quando ele vai à equipe que está jogando Ele está atacando a consequência Porque a consequência hoje É esse time limitado que o Fluminense tem Mas ele critica também Eu queria Ele vai lá na sede da Lanjeira Fazer protesto Ele vai lá no hotel onde está o Fluminense Ele protesta também E está protestando contra tudo Eu quero ouvir Olha, exigir Exigir Não é bom senso O discernimento Do torcedor É pedir demais É pedir demais O que eu quero Muitos têm A maioria não tem O que eu quero ouvir é o seguinte É só se olhar a rede social O Flavinho, enquanto você falava O Flavinho balançava a cabeça Com insistência Tipo assim Meu, o que é isso? O que é isso? Não concordo com nada Aparecendo o gordo da cobrinha Qual é a parte que você não concorda? Você ficou tanto Do que o Fluminense está falando? Não, eu vejo que torcedor Precisa apoiar o time Precisa gostar do time Acho que ir ao estádio Para avaiar Mesmo que o cara Vá sob essa premissa De que eu pago E eu tenho o direito De fazer XY Acho que aí você Confundir o torcedor Com o cliente Eu gosto mais do torcedor Que vai para torcer Que gosta do seu time Então assim Você vê o futebol Como um consumidor Que vai a um estádio E exige que o produto seja bom Eu acho que é ver o futebol Com olhos de consumo Pelo menos jogar um pouquinho Melhor O torcedor não é frio Do jeito que você está falando aí O torcedor O torcedor Eu sou cliente E se eu pegar um produto De quinta categoria Eu vou vaiar Não é assim Mas é assim Não é assim não Senhor Quando você diz É pura paixão É pura paixão É pura paixão É uma explosão É uma explosão É uma explosão É uma explosão É emoção É paixão Flavinho Que isso É se você foi mal Não, não Foi mal Eu não estou Eu estou falando É só emoção Claro que eu sei É emoção Assuma Que você falou Eu fui mal Mas o que o senhor Não está dizendo É que você também E você está falando isso Porque o cara Que tem que ser racional Como que o torcedor Vai ser racional Flavio Eu estou falando isso Falando o contrário Eu estou falando exatamente Essa história de achar Que porque o cara paga Ele tem direito De se comportar Como um consumidor Eu acho que ele Não é consumidor É o time que ele gosta O time dele não andou Não jogou O cara que vai ao estádio Hoje O seu filho se comporta mal Você chama a atenção dele O cara que vai ao estádio Hoje Em muitos casos Se comporta como cliente Nunca foi assim Ele está te juntando Nunca houve Olha O futebol Só passou a ter vaia Com os coxinhas Exatamente Não tinha Estou contando lá Olha O Julinho não foi vaiado No maracanã Exatamente Eu vou contar uma coisa Para vocês Vem Vem aqui comigo Eu tenho 60 anos Vou fazer 61 Agora de assédio de julho Eu o Ringo Nós vamos comemorar Na Rússia Já cansei Já cansei de convidar o Ringo Estar para vir no meu aniversário Ele nunca veio O Ringo Ele faz de assédio de julho também Você faz 7 7 Ele é 6 Não, 7 Ele também É 7 também Então antes Antes da chamada Gourmetização do futebol Não tinha vaia Não tinha Puxa Não tinha Olha acabando com o Mano E com o Flamengo Os caras Saíam do estádio Aplaudindo O Mano já fez O Rivelino Em 54 O Barbosa foi vaiado O Flamengo foi Enterraram Só enterraram o Barbosa Acabaram com a caída dele Em 74 O Rivelino O Rivelino foi obrigado A sair do Corinthians Porque o Corinthians Perdeu a final Para o Palmeiras Sempre foi assim Sempre foi assim Agora está mais potencializado Aí eu concordo com você Agora dizer Que o pessoal Não cobrava antes Não é verdade Só que antigamente Não é verdade A única coisa que eu disse É o seguinte O comportamento Você não concorda com ser cliente O comportamento de um torcedor Não deve ser igual Ao comportamento de um cliente Que vai a um espetáculo Sempre foi assim Meu Deus do céu A violência hoje Está exacerbada Sempre foi assim A vaia Motivada pela frustração Pela paixão Sempre existiu Lógico Eu já cansei de vaiar meu time Lógico Só que quem vai a estádio Quem vai a estádio Mas não apresentou um programa Mas aí não Mas aí foi quem ganhou Ah é verdade Ganhou o que? Do São Paulo Ah é o título Não Meu de 7 a 2 de São Paulo Aí eu fiquei sem voz No dia seguinte E eu trabalhava em rádio E perdi a voz Mas o Sorte dos ouvintes O que acontece hoje Quem vai a estádio Quem está indo a estádio hoje O mano vai muito a estádio A gente percebe Que ele está sempre lá Em Taquera e tudo mais Você percebe Que o perfil De algum Mano O comportamento Por exemplo O comportamento da torcida Da torcida do São Paulo Sempre foi um comportamento Um pouco assim De cliente Quem fica ali Na numerada do São Paulo Naquele anel Eu queria entender Essa lógica Júlio por Deus Mas é fácil Eu queria entender Eu concordo com o tio Você tem uma posição diferente Você acha que não tem que vaiar nunca Eu acho Pascoal Se ele quiser vaiar Ele pode vaiar Depois de terminar a partida Eu acho que o torcedor Que vai ao time Durante a mesma Ele está atrapalhando o time Ele está praticando ali Praticamente Ele está atrapalhando o time Ele está jogando o time Mas aí eu concordo com você Mas ele tem o direito Ele tem o direito Eu não estou questionando aqui Mas eu concordo com você Eu acho que o direito Ele tem Mas é burrice A torcida do Corinthians É um comportamento diferente Pascoal A torcida do Corinthians Quando tem que vai ao time É depois do término da partida E aí eu acho que a cobrança é legítima Agora durante 90 minutos O torcedor tem que caminhar com o time Independente do que aconteça Se não é burrice Uma produção Falamos Falamos Se é botar os gols do Fluminense É Exatamente Passou aí Só para lembrar o seguinte O Fluminense fez 3x0 nos caras O Hernandes Na parte final do jogo O Hernandes Mas o irmão fez Os gols variam A regra não mudou O torcedor vaiou O torcedor vaiou Porque o time não fez um bom primeiro tempo O primeiro tempo Por exemplo Soma pontos Se vai mal Tira pontos da vitória Ah vai dormir Vai O Hernandes Só precisa ter um tempo E outra coisa que também discorda do Abel É o seguinte O Abel Não era o Boca Era o Real Potosí Ah mas tem o zagueiro Que veio O argentino O argentino Porque veio O Messi Não sei da onde O Chiellini Estava jogando também O Abelão Pelo amor de Deus Era o Real Potosí Era importante Ganhar-se o jogo bem Foi o Real Potosí Pelo amor de Deus Porque o segundo jogo É a 4.600 4.600 4.600 E não tem o gol Ah tem sim É Real É Nacional Potosí Eu falei Você falou Real Potosí Não você falou Real Potosí Eu falei é Nacional Potosí O Hernandes O Hernandes Oliveira Fala boa tarde Cambada Boa tarde Boa tarde Boa tarde ele falou Cambada Eu usaria outro termo Vocês são os melhores Qual que é o termo? PS Tem horas que o programa Parece um hospício Mas é isso que torna O programa único Parabéns a vocês E em breve Será que A gente queria fazer Um churrasco Com os telespectadores É Pascoal Você é de uma asqueira Com o prazer Deixa eu fazer Uma pergunta rápida Every fucking day We are on the top É isso? Tá certo? Agalei? Não Mas vamos lá Mas vamos fazer o seguinte Eu quero fazer uma pergunta Pra você Felipe Facincani Pois não Se tiver no penhasco Uma aranha Ele é a Gilva Negra E uma cobra Nossa Quem você salva Facincani? Cobra 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 Quer dizer que você não gosta de aranha Cobra É do que é a cobra Cobrar Mas pode cobrar Cobrar Não a cobra Eu fiz uma pergunta Eu fiz uma pergunta Pra você Tá no penhasco Uma aranha Ou uma cobra Quem que você salva O Facincani? Cobra 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 Ele é um O Pascual Eu deixo o cara O cara tentou o direito Não Suru Cucu Sim senhor Tem Não escuta Ele é do Instituto Butantan. Ele comemorou o aniversário desse ano. Ele é tão especialista que o apelido dele é do Instituto Butantan. Eu assisto o documentário. A Naja, ele gosta de ver uma saindo do vaso. Jesus! Mamba negra. Quem é o Black Mamba? Cole Bryant. Cole Bryant. Cole Bryant. Cole Bryant. Cole Bryant. Cole Bryant. Antes de mudar o assunto... Já toma porco, um minuto. Olha, a informação do Flamengo, hein? Então, antes de mudar o assunto, Flavinho, sem som, só com expressão facial. Mostra aí o Facincane como diz o Mano vendo a Naja. Nossa, gente. Nossa, que... O Flavinho... Cara, teu papo de cobre. E agora ele vendo a aranha no penhasco. Gente, o que que tá acontecendo? Eu acho que amanhã a gente não vai voltar. Tem uma regola volta ou sim? Tem uma regola... 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 Informações do Flamengo. Tem. Eu também tenho. Eu vou sentir falta de vida. É mesmo que você tem? Ele vai roubar... Tem uma regola... O Víde... Eu vou roubar do Calheiros. O Calheiros, que deu a informação no Bom Dia, eu ia roubar. Não, o... Ah, o Calheiros... Ah, o... Calheiros. Não, o Calheiros. O Flamengo ontem saiu no BID da CBF a efetivação... É Bira, né? No caso do... Não, da Federação Carioca é Bira. Da CBF é Bira. Não, do Bira é do Jô. É, o Bira é da Federação Carioca. O BID é da CBF. O Bira é da Federação Carioca. Federação Carioca é o Bira. Ganhou, 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 ganhou. O Bira é do Jô, que eu achou. Foi bem pra caramba. Boletinho informativo de registro de atletas. O Bira é ótimo, o Bira é ótimo. O Bira... Boletinho informativo de registro de atletas. O Flamengo saiu no BID da CBF a efetivação do técnico... Maurício Barbieri. Maurício Barbieri como técnico do Flamengo. Eu conversei com o Ricardo Lomba essa manhã, pelo WhatsApp, e eu falei, isso significa que ele está efetivado? Ele me disse, não. Por enquanto, ele é o nosso técnico. Então, quem está dizendo e bancando que o Flamengo vai ficar com o Barbieri, segundo me disse o Lomba, vai cair do cavalo. O Flamengo vai contratar um treinador. E ele precisa contratar um treinador. Não dá mais pra fazer experiência. E o Felipão na parada ou não? O Felipão não tem essa informação. Já está mexendo o saco com o cara de manhã? É, o cara está tomando café, só me deu uma informação. O cara estava bravo. Ui, o cara estava bravo que você ligou. Isso é muito chato, seu irmão. Mas o... As pessoas não aguentam pra você. Ele tinha que ser inscrito no BID, inclusive, pra poder exercer. É, pra poder trabalhar. Isso acontece porque se ele não aparecer com o dele, ele não pode trabalhar. Ele não pode trabalhar dentro do ano de eleição, agora, com o Flamengo. Vixe pegando lá no Flamengo. Você acha que vai vir o Maurício Barbieri agora? Dia nenhum. Inclusive, nessa briga política do Flamengo, eu li ontem, Pascoal, que está pintando um nome que pode ser candidato a presidente, que é o Marcos Brás, que foi o diretor de futebol do Flamengo quando o Flamengo ganhou o Brasileiro em 2009. Um cara super querido por jogadores, pelo meio do futebol. Inclusive, ouvi de um vascaíno falando o seguinte, olha, espero a... Como é que o cara falou pra mim? Peço a Deus que o Marcos Brás não seja o presidente do Flamengo. É mesmo? É. E se esse homem ganhar, nós estamos mortos. Foi o que o vascaíno falou pra mim. E diz, eu li ontem, que parece que ele pode ser candidato. É um bom nome. Poxa, já tem essa referência. Se os vascaínos, se um vascaíno... Falou pra mim, juro por Deus. E é importante o vascaíno que disse isso? Falou isso pra mim. Esperam que ele não ganhe. Poxa. Então, esse já dá um... Vascaíno. Já dá um amplo. É, porque o Marcos Brás... Ah, entendi. O Marcos Brás, nos bastidores do Flamengo, é tido como um cara bacana, um cara que o jogador gosta, um cara respeitado no meio do futebol. E que foi o diretor, vice-presidente de futebol do Flamengo, campeão brasileiro em 2009. Eu espero que o Vasco... O Flamengo encontre o melhor caminho pra... Hoje, os caras estão falando de presidente pro futuro. O Flamengo não resolveu o problema de treinador agora? Mas isso é igual Corinthians, cara. Você sabe. Falta ano de eleição. O Palmeiras nós não estamos falando? O Palmeiras não falamos agora que tem eleição em dezembro? Sempre tiraram o Palmeiras agora. É time grande e eleição... O Flamengo não pode brincar mais uma vez de... De treinador. Vou fazer um treinador. Treinador está jovem. Não deu certo com o Zé Ricardo. Não deu certo com ele. O Zé Ricardo estava lá fazia algum tempo. Ele já estava lá. O Marbiere já não trabalhou agora. É, o Marbiere já tudo bem. Mas o Flamengo, com a posição que ele ocupa no cenário do futebol do Brasil, com o dinheiro que ele tem, com a mídia que ele tem, com a torcida que ele tem e blá blá blá. Ele tem que arrumar um treinador, gente. Ele tem que arrumar um treinador. E o título brasileiro foi sempre. Na realidade, falando a real... Não, mas foi campeão brasileiro. Então tá bom. Como diz o Mano... Você quando vê já vai ter que ser o Barthier. Não, não. Eu tô sendo... Não, deixa o Mano falar isso. O Flamengo demorou. É isso, Mano? Demorou. Tá demorando pra caramba pra definir isso aí. E isso é muito ruim. Ah, nós temos que ter a certeza. Eu tô achando que o Flamengo não tem a certeza nenhuma. O que o Flamengo tá demonstrando é incerteza total. E o pior é que... Não tem uma definição. Até pelo próprio perfil dos treinadores que o Flamengo tem buscado. Ah, não tem uma incerteza nenhuma. Por exemplo, o Renato Gaúcho é o estilo. O que falta. O Ruida era outra coisa, é. O que falta. O perfil vencedor. Pascoal, o que falta. O que falta. O jeito que vai fazer o time jogar pra ser campeão. Não importa. Não importa. O Flamengo precisa ganhar. Agora, do jeito que vai ser campeão, é isso aí, Pascoal. O que falta. É isso que tá sendo traçado. O que falta ao Flamengo, eu vou te falar o que que é. Antes de escolher treinador, escolher tudo. Tem dinheiro. Tá pagando dívida. O Bandeira de Melo, pra mim, é um cara excepcional em todos os sentidos. Pra mim... Concordo com você. O Bandeira é sensacional. Pra mim, o grande... Desportivamente falando, o que é o senhor desejar. Pra mim, o grande troféu aí, do Bandeira de Melo, e que pra mim tem uma importância talvez maior que muito título, é que ele mudou o Flamengo de patamar, ele arrumou a casa... Financeiramente, né? Ele estruturou... O próximo presidente do Flamengo, quando assumir, não vai falar, ai, pelo amor de Deus, o que que eu faço agora? A casa tá totalmente arrumada. O que falta ao Flamengo... Ninguém tem tanto valor na camisa, tanto no patrocínio do uniforme, como estampado na marca. O que falta ao Flamengo, é nego da bola, velho. É nego da bola, é nego do futebol. Puxa, mas se um gerente de futebol quer no futebol... Mas precisa ter mais cara ali, você sabe do que eu tô falando. Precisa ter... Mas se o Mourmoses... Precisa ter... Carpegiando... No dia a dia, no dia a dia ali, precisa ter nego da bola, cara. Puxa vida, eu acho que tinha bastante gente. Precisa ter, velho. Eu acho que tinha bastante... O perfil que o Flamengo quer é um vencedor. Mas quem é que vai ser o vencedor? Se não tão dando nem o início de trabalho pra ele. O cara tá chegando no campeonato andando, como diz o Flavio, vai trocar o pneu com o carro andando, toda hora ele para isso. Mas a Boleirada tá pedindo a efetivação aí do Barbieri. A Boleirada aí tá elogiando o cara. É, mas sabe por quê? Mas aí que sabe por quê? Porque ele vai chegar depois do jogo, vai passar a brilhantina no cabelo, e o cara não vai falar nada. Se ele ficar penteando o cabelo dez vezes e arrumando a barba, o Filipão não vai gostar. O Luxemburgo não vai gostar. Você como presidente do Flamengo, o Cuca tá numa situação complicada. Enquanto não houver a solução lá, rescinde o contrato, não rescinde o contrato. Não tá numa situação complicada. O Flamengo não ligou para o Cuca. Se tivesse ligado, mandado a proposta bacana, falo pra você que o Cuca iria sim. O problema é que não ligaram. Ok, então o Cuca, o Cuca é cara da fora do baralho. Agora paga isso. Os outros, até o momento, não teve. Não adianta falar a esse respeito. Esquece o Cuca, gente. Esquece o Cuca, é só um nome. Os outros treinadores aí qualificados do futebol brasileiro estão empregados. O Flamengo poderia apostar em algum outro nome que talvez aí não tivesse lá grande preferência nacional. E o Filipão? Então, o Filipão, a última lembrança dele não é boa. Nem pela seleção brasileira, tampouco pelo Grêmio. Tampouco pelo Grêmio. Então, beija, até que ponto vale a pena você talvez não dar um voto de confiança? Eu entendo o que o Sormani falou, mas se os jogadores estão ali com o cara, estão pedindo para que ele seja efetivado. Se você contrata um cara aí que seja, vai, o Filipão, e esse Filipão não seja bem recebido pelo grupo, é mais um ano de naufrágio. Eu esperaria a Copa, eu esperaria a Copa. Eu vou contratado pelo Palmeiras, os jogadores adoram e não viram. Pascoal, eu esperaria a Copa. Cada caso é um caso. Eu esperaria, e até aí, faria uma proposta para o Tite. O Tite jamais aceitaria agora. Não sei. Não sei. O Zinho falou uma coisa aqui que é verdade. A Copa do Mundo, a Copa do Mundo, ela provoca um desgaste muito grande no profissional. Quando acaba a Copa do Mundo, o cara quer descansar. O desgaste físico e principalmente mental é muito grande. O Filipão teve a Copa de 2002, ele não foi descansar. O treinador sai para trabalhar na Europa. O Tite não pegou. Ele foi trabalhar. O Tite não pegou o ciclo completo. Ele assumiu Portugal. O Lazzarone acabou no vento. Ele até foi para a Fiorentina. Acabou no vento, foi para a Fiorentina. É verdade. O Tite não conseguiu completar um ciclo na seleção brasileira. Ele pegou um trabalho em andamento. E o Tite, o que acontece nessa Copa, eu acho que ele fica. Ele fica. Não vai dar vexame de novo. O Brasil não vai dar vexame. O Brasil pode até não ser campeão. Mas uma derrota do Brasil nessa Copa do Mundo não vai significar diferente. E quando o Tite sair, Flavinho, é dali direto para a Europa. Eu também acho. Dali direto para a Europa. O Tite não volta para o futebol brasileiro tão cedo. O Tite mudou de prateleira. O que eu faria, o que eu faria, eu já falei isso várias vezes. O Reginaldo faria também. É, o Reginaldo também faria. E a Bete também. Mas eu acho, não sei se aí, porque como o Tite fica na seleção, e nós concordamos com isso, mas eu acho que um cara para você apostar é o Kleber Xavier. É o auxiliar do Tite. Também acho. Há 200 mil anos. Esse cara é um cara para todo mundo olhar com carinho quando terminar a Copa do Mundo. Agora, para saber, como é que o Flamengo também vai se resolver? Porque tem treinador que não quer assinar o contrato de seis meses. Claro que não. Porque o Flamengo não... São 12 rodadas até ir à Copa do Mundo. O único nome. O único nome. Doze rodadas, você vai arriscar os... Você vai arriscar 12 rodadas no campeonato. O único nome. Flamengo está vacilando, gente. É um baita vacilo. Tá. O Flamengo passa a sensação que está sem GPS, sem Waze, sem bússola, sem nada. Vacilo total. Flamengo, qual que é a informação que você tinha do Flamengo? Não, que o Calheiros deu aqui no Bom Dia. Luciano. O Luciano Calheiros deu aqui no Bom Dia Fox, que o Everton estaria sendo negociado com o São Paulo. Qual doce? O Everton não, o Ribeiro, o outro Everton. Que joga muito a bola. Por um valor alto aí, cerca de... Algo em torno de 10 a 15... 4 milhões de euros. 10 a 15 milhões de reais, isso que eu ia falar. Então, e aí o São Paulo estaria disposto a pagar. Esse cara ia jogar na posição que o Valdívia joga hoje, né? Não, estou só reproduzindo o que o Calheiros... Não, o Flamengo vai negociar o principal atacante. Tem outros ali que o São Paulo paga umas moedas de troca e continua... O São Paulo é testável. O São Paulo pagaria 4 milhões de euros pelo Everton, o Pascoal, hoje? Ah, eu estou achando que está muito caro isso aí, o 4 milhões de euros, né? 4 milhões de euros. Estou só reproduzindo o que o Luciano Calheiros... Pelo que ele tem jogado? Ele vale. Mas o São Paulo pagar 4 milhões de euros? Não, o São Paulo pagar é outra coisa. Mas a informação é essa, o São Paulo pagar. O Everton vale. Eu acho que ele vale até... A minha surpresa é o São Paulo ter essa grana hoje. Se ele fosse jogar em um time em Europa, ele valeria um pouco mais do que isso, na minha opinião. Valeria um pouco mais do que isso. Claro que sim. Agora, para o mercado nacional, o São Paulo pagar 4 milhões de euros... Ele é um jogador que aqui no mercado do Brasil é um dos principais. Agora, o que me causa estranheza é o Flamengo abrir a possibilidade de negociar. Eu, se eu sou o Flamengo, me dá 4 milhões de euros e me dá o Lucas Fernandes. Claro. Se eu sou o Flamengo, me dá o Lucas Fernandes e 4 milhões de euros. Pô, aí eu faço o negócio. Exatamente. 4 milhões de euros e o Lucas Fernandes. Eu pegaria essa grana e o Lisiero. Lisiero é o... E o Lisiero. Também. O Lisiero está para renovar o contrato com o São Paulo. Eu pegaria... Tudo bem, eu libero. Mas me dêem um X em dinheiro e o Lisiero. Esse moleque é um tremendo jogador. Tem nome de jogador argentino, né? Então, surgiu o Lisiero e jogou a Copinha. A base. Ele jogou a Copinha. Mas ele jogou a Copinha. Jogou. Jogou. Sub-20 agora que somou o trabalho argentino. Porque ele assumiu a titularidade agora. É. Ele vinha... Ele vinha... Da mesma forma que já há algum tempo o Lucas Fernandes tem que ser titular do São Paulo, não é. E o Corinthians recebeu mesmo uma proposta, uma oferta para liberar o Lucas para o Internacional. E a proposta é que ele saia só pelo valor do salário. Gente, o que que o Luiz... O Corinthians... Não, eu estou só para dizer que o Luiz contrata tanto atacante e o time continua mal. E o Corinthians quer uma grana, uma grana... Não, 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 não. O assunto agora é Flamengo. Mas já vamos mudar. Falamos do técnico, falamos do Everton. Não sei. Não sei. Surgiu o nome do Balza no Flamengo? É verdade isso? Balza? É. O Balza está sem comando, né? Bom, hoje, hoje, 1915, ao vivo, exclusivo pela Copa Sul-Americana, você vai assistir aqui no Fox Sports, Aldax Italiano e Botafogo. Aldax Italiano parece o Rock Balboa, né? Será que ele já abriu? O Louco Abreu. O Louco Abreu. O Louco Abreu está comando. O Louco Abreu é gente boa, né? Quanto? 41. Então vamos direto para o Chile com o Ricardo Lai, que vai acompanhar. Acompanhar ao vivo esse jogão. Você trombou o Louco Abreu aí, Ricardo Lai? Fala, veja. Sim, sim. A gente conversou com o Louco Abreu. Isso foi ontem, lá no CT do Aldax Italiano, que tem cenário aí de filme de faroeste, é bem afastado aqui da região central de Santiago, perto das cordilheiras, né? E o Louco Abreu, ele está com 41 anos, como o Flávio falou, e ele não fez nenhum gol até agora no Aldax Italiano, pelo Aldax Italiano. Foram seis jogos, nenhum gol. No ano passado ele estava no Puerto Monte, que é um time da segunda divisão. Ele foi artilheiro da Série B aqui do Campeonato Chileno. Fez 11 gols em 15 jogos, mas agora o Louco Abreu não vive uma grande fase, pelo menos um grande momento dentro do Aldax Italiano. E até o treinador, ele escalou o Louco Abreu nas seis primeiras partidas como titular. Depois o time começou a ir mal, é lanterna hoje do campeonato, é a defesa mais vazada da competição. E aí o Louco Abreu foi sacado. O time tem jogado de uma maneira diferente, mas não tem melhorado na tabela de classificação. E o Louco Abreu, ele deve começar no banco de reservas, na partida de logo mais, exclusiva no Fox Sports. E ele está bastante ansioso para a partida de volta. Ele disse o seguinte, ó, sair daqui vivo para jogar lá no Nilton Santos, que daí vai ser a primeira vez que ele vai jogar contra o Botafogo no Nilton Santos. Porque no ano passado, pelo Bangu, ele já enfrentou o Botafogo. Mas claro que ele tem um carinho muito especial ainda pelo Botafogo. Sonha em voltar de alguma forma a trabalhar no Botafogo. E a equipe do Botafogo, do Alberto Valentim, tem aí três mudanças para a partida de logo mais. Já que o Moisés e o Luiz Fernando ficaram aí no Rio de Janeiro, estão no departamento médico. E na lateral esquerda o Gilson vai ser o titular. Aí o substituto Luiz Fernando deve ser o Rodrigo Pimpão, mas o Alberto Valentim não confirmou, pelo menos na coletiva de ontem. Lembrando que o Pimpão, no ano passado, fez o gol da classificação contra o Colo-Colo, aqui em Santiago, no Chile, na primeira fase da Libertadores. Então, a inspiração para os botafoguenses, o atual campeão carioca em busca da fase inicial se classificar na Comebol Sul-Americana, pessoal. Valeu, Ricardo Lai. Obrigado. Então, estaremos acompanhando ao vivo hoje a Copa Sul-Americana, o DAX italiano e o Botafogo aqui no Fox Sports. O Michael Ávila, fala que boa tarde, fala aí seus mitos, o programa de vocês é o melhor que existe. É mesmo. Acompanho vocês há pouco tempo, admiro vocês pra caceta. Manda um abraço para o nosso grupo no Watts, é o Fiel Capetinga. E a todos de Capetinga, o OP sabe onde fica, onde fica, Pascoal? Deve ser Minas Gerais. Eu devo ter as consciências. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte, vocês quando mandarem um tweet aqui pra mim, não é hashtag FS Rádio Brasil, mandem dos grupos de WhatsApp que vocês têm que eu vou mandar nome pra grupo de WhatsApp, tá? Chega de mandar abraço pro Zezinho, pro Guinho, pro Luizinho. E aquela pergunta que não quer acabar o Brasil inteiro pra ouvir. Facinca, tem uma aranha e tem uma cobra num penhaço. Quem você salva, Facinca? Fala pra mim. Cobra, 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 cobra. Eu ia ler um tweet aqui, eu não vou ler. Agora nós vamos pra Argentina, nós vamos lá pra Rosário com André Cavalcante ao vivo de lá, Andrezão. Valeu, André. Beleza, Benja, seguimos a nossa saga aqui em solo argentino. Ontem falamos ao vivo de Buenos Aires, hoje estamos em Rosário, cidade do norte da Argentina. Dá só uma olhada no visual bonito. Aqui de cima dá pra ver boa parte da cidade de Rosário. Aquele rio ao fundo é o rio Paraná, que percorre quilômetros e quilômetros, passa pela Argentina, também pelo Paraguai, pelo Brasil. Essa cidade respira futebol e pulsa a rivalidade entre Rosário Central e Newell's Old Boys. Nosso assunto é Rosário Central, porque o Rosário Central enfrenta hoje, aqui na cidade de Argentina, a equipe do São Paulo. Estreia das duas equipes na Sul-Americana de 2018. Rosário Central, que ao contrário do São Lourenço, que vai bem no Campeonato Argentino e por isso utilizou uma equipe quase toda reserva. O Rosário Central não vai bem no Campeonato Argentino como o São Lourenço. E por isso prioriza a Sul-Americana. O Rosário no Argentino está no décimo terceiro lugar. Como prioriza a Sul-Americana a equipe daqui de Rosário, é bem capaz, a previsão de escalação do técnico Leonardo Fernandes é de uma escalação com os seus principais jogadores. Por isso, São Paulo deve ter uma parada dura pela frente. E o técnico Diego Aguirre sinaliza uma equipe, ele fecha muitos treinamentos, então não dá pra cravar a escalação. Mas a sinalização, ou o provável São Paulo, é com o esquema tático confirmado com três zagueiros. Contra o Atlético Paranense, ele até em determinado momento utilizou o esquema 3-5-2. Dessa vez deve começar com o 3-5-2. Então o São Paulo deve ter o Sidão no gol, os três zagueiros, o Arboleda, o Rodrigo Caio e também o Militão. O Militão mais pela direita, o Rodrigo Caio mais centralizado e o Arboleda mais pela esquerda. Nos cinco jogadores ali do meio campo, como alas e não como laterais, pela direita o Regis, deve começar com o ala direito. Pela esquerda o Reinaldo, no meio campo com muita marcação, Lisieiro, Juscelet e Petros. Três volantes, portanto, e na frente Nenê e Trelles. Lembrando que o Diego Souza sequer viajou pra cá e que o Valdívia tá recuperado de uma lesão na coxa. Depois de três jogos que ele se tornou desfalque, mas o Valdívia, como tá voltando justamente dessa lesão, deve começar no banco de reservas como opção pro técnico Diego Aguirre. Daqui de Rosário, da cidade do norte da Argentina, terra onde nasceu Lionel Messi. Eu devolvo agora pro estúdio do Fox Sports Rádio. Valeu, André Cavalcante, ao vivo lá de Rosário, na Argentina. E olha, eu vou dar um toque pra vocês aí, ó. A National Geographic abre inscrições para a Net Geo Run 2018. Sucesso na sua primeira edição com mais de 2 mil participantes. O segundo ano da corrida é no Dia da Terra. 22 de abril, às 7 da manhã, lá na USP. CPUSP, pista de atletismo em São Paulo. O evento é planejado, olha, a fim de causar uma reflexão em relação aos impactos do consumo do cotidiano e em como podemos mudar nossas atitudes por um bem maior. E pra quem não puder participar, é possível conferir tudo o que vai acontecer na Net Geo Run aqui no Fox Sports, já que nós vamos transmitir o evento ao vivo. Valeu, galera. Agora nós vamos encerrar rapidinho, porque vocês vão ver um jogão Europa Liga, Europa Liga e CSKA e Arsenal. Tá certo? Amanhã estamos de volta e hoje à noite nós estamos lá no lançamento do livro do Flavinho, aqui no Rio de Janeiro. Tudo gratuito, gente. Tem o que, produção? Ah, verdade! Amanhã, você que mora ali na cidade do Rio, vai ter o busão, hein? Vai ter o ônibus, vai ter o ônibus do Fox Sports Rádio aí, em alguns trechos da cidade do Rio de Janeiro. Onde que é, produção? Parque dos Patins, na PUC do Rio, na Estácio e no Rio Sports Center. Tá bom? Rodando o busão do Fox Sports Rádio amanhã no Rio. Tchau, gente! Ah, vamos lá, tem livro grátis hoje. Vamos lá, gente. Cala a boca. Vai ter, ué.